Boa tarde, meu nome é Nilo Beiro, eu sou diretor do Instituto Lavoro também, advogado trabalhista, sócio do escritório LBS, e já falamos tanto sobre isso, mas eu adoraria repetir que é um prazer recebê-los a todos aqui, é uma satisfação muito grande ver a casa cheia nesses dois períodos, e assim como foi pra mim pessoalmente uma satisfação enorme, e o painel da manhã que me pareceu extremamente interessante, extremamente elucidativo, que nos apontou uma série de questões, nem todas muito agradáveis, mas apontou questões interessantíssimas, eu espero que vocês estejam da mesma forma desfrutando tanto quanto eu. E eu gostaria de apresentar a minha sócia, Sara, e começarmos em seguida o painel. Boa tarde, meu nome é Sara, também sou advogada da LBS, é uma honra, como o doutor Nilo disse, estar aqui hoje, compartilhar experiências de outros lugares, saber que a história se repete, mas estar aqui pensando em, de repente, possíveis soluções para que, de repente, daqui a alguns anos, a gente esteja em outro lugar, em um lugar melhor. Vamos dar início. Bom, nessa mesa, nós teremos representantes de Portugal, da Itália e do Brasil. Tenho bem à minha esquerda o professor Gianni Arrigo, ao seu lado o professor João Leal Amado, de Portugal, aqui ao meu lado o nosso querido professor Marcio Túlio Viana, e o Arthur Henrique da Silva Santos também. Nós começaremos com o professor Gianni, o professor Gianni Arrigo, ele é professor e advogado, é advogado e professor de Direito de Trabalho da Faculdade de Economia na Universidade de Bari, na Itália, e, enfim, vai começar, recomeçar esse nosso trabalho de discutir essas reformas trabalhistas desestruturantes e seus impactos no sindicalismo. Professor, obrigado. Grazie a voi, se sente, sim. Grazie a voi, dell'invito, sempre molto gradito. E vorrei iniciar recordando ai nostri colleghi che mi sono portato avanti nel lavoro della... ...diz que eu progredi no trabalho de pesquisa, porque esse ano eu publiquei esse livro com outros, que chama-se Técnicas Legislativas Políticas do Trabalho na Itália, no qual, através das técnicas legislativas, nós vivemos também a ideologia subjacente e as influências, como já foi lembrado por Francisco, com muitos conceitos, portanto, não vou repeti-los, e com influências de fontes supranacionais, europeias, sobre disciplinas coletivas e individuais do trabalho. Podemos dizer que esse volume, depois, será acompanhado de outro, pois o apetite vem comendo e diz respeito às transformações do direito do trabalho italiano e à atuação dessas reformas. Vocês não podem ver, mas temos um obelisco nessa capa, que é o obelisco de Piazza Navona. E quem passou por Roma o conhece, pois lá tem sede a Embaixada Brasileira e também a fonte dos quatro filmes, dos quatro rios do Bernini. Um é o Rio da Plata, o Rio do Amazonas, o outro. E Jean Lorenzo Bernini, ele coloca um deles com uma mão que se prepara para a queda da Igreja Santa Maria e que tem um fundo metafórico, pelo medo que temos que caia o edifício do direito do trabalho. E, portanto, uma referência que pode dizer que matou o direito do trabalho. Pista literária atual, situação, contexto de reformas, me lembra outros ensaios, outros livros que podem, como as reformas do SEFIM, que nós vimos que é um ensaio, um título que é apreciado por muitos legisladores nacionais. E outro é da convenção, convicção íntima do legislador de estar reescrevendo a tenda dos milagres. Isso como se, no fundo, esse laboratório legislativo, por si só, produzisse bem-estar, desenvolvimento, trabalho, inúmeros trabalhos e de alto nível, como quer a Estratégia da Europa de 2020. E quem lê e que elabora essas normas pode dizer que também se inspirou no livro Pensar com os Pés. Pois, pelo menos, na nossa cultura italiana, isso significa fazer coisas mal feitas. Quem, por exemplo, está jogando uma partida de futebol com os amigos... O final poderia ser trágico. Aqui, Soriano, ele se oporia. Isso é o trabalho triste, solitário. Mas espero que esse não seja o fim do livro, mas que haja possibilidade de recuperação. Mas o que é certo, eu prometi à intérprete de falar lentamente, e eu vou cumprir isto, é que mudanças estruturais, como aquelas que nos contavam, colegas e companheiros, hoje de manhã, que mudanças estruturais provocam mudanças substanciais nas categorias jurídicas. E, especificamente, naquelas que dizem respeito às relações entre as fontes. A lei de negociação coletiva, que diz respeito à relação entre o trabalhador e quem dá o trabalho. E, também, brigando entre eles, e o benefício recai em outros invisíveis que não têm face, mas que não se identificam com aqueles que o representam. E temos também o problema da flexibilidade ou adaptabilidade, com um certo pudor, nos anos 80, nos ambientes europeus, falava-se de adaptabilidade. E, depois, passamos para a flexibilidade. Depois, os documentos e normas. Há muitos colegas que pensam que a flexibilidade seja contida em documentos que contêm nomes prescritivos. Mas, não é nem soft law que chamam de direito exortativo. Não são prescritivas, são normas que contêm indicações. Indicações que não são nem recomendações. São recomendações que se mencionam na comunicação, como o Francisco nos citou, sobre o Livro Verde e Modernizar o Direito do Trabalho, 2006-2007, e cujo merecimento foi aquele de ter exortado os sindicatos de reagir e responder com muita força a essas indicações. Essas indicações, eu repito, falavam de flexibilidade conjugando-a com a segurança. Portanto, flexibilidade conjugando-a com segurança, portanto, flex-security. No nosso caso, na Itália, seria a flex-insecurity devido aos fatos. E isso é um clássico da audácia. Eu digo coisas banais, mas que devem ser sempre repetidas, pois o defeito nosso de juristas sindicalistas foi de examinar o que acontecia folha por folha, esquecendo o que acontecia na floresta. Portanto, nós não demos os reais significados que havia. Portanto, uma ameaça de crawl, de queda do edifício. Na verdade, essas comunicações, falando de adaptabilidade, flexibilidade, flex-security, começavam a aparecer no legislador nacional, não obrigado ainda, pois estávamos, antes de 2008, de ordens, de comandos, de autorizações sopra-nacionais, o desejo louco de ser legisladores do que? Do trabalho. Na Itália, as grandes reformas do trabalho, se excluirmos o Estatuto dos Direitos dos Trabalhadores de 1970, que não é a reforma do mercado, do trabalho, mas sim uma lei que, entre aspas, constitucionaliza os direitos e os valores fundamentais. E, bem, as reformas do trabalho, no sentido estrito, apareceram em 2003, com o governo de centro-direita. E Berlusconi, que antes de subir ao poder, ele assina um pacto importante com a Confindústria, e, com base nisso, aproveitando também da litigiosidade típica das organizações sindicais italianas, então, ele promulga uma reforma epocal, como acontece na Itália. Se não for epocal, quando chega em casa, a mulher pergunta, fizeram uma reforma epocal? Não, fizemos apenas pequenas modificações. E, bom, o que eu tenho que dizer às crianças, então? Vocês têm que fazer reformas epocais. E assim foi feito. Reformas epocais, multiplicações das relações de trabalho. Aqui, para a Espanha, mas, bom, se a Espanha tem 28 modelos, porque nós temos apenas 10, Ah, vamos fazer, então, 32. Você sabe que, quando são feitas essas leis multiplicativas, é muito difícil, depois, voltar para trás, corrigir. E não apenas isso. O sindicato pode fazer apenas com a negociação coletiva, decide não aplicar. E é um esforço imenso, pois tem que vencer a contraparte. Com o outro lado, então, vai setor por setor. Por exemplo, as relações precárias servem para o setor bancário? Dizem para a senhora que chega com milhares de dólares e coberta de joias, não quer encontrar cada vez uma pessoa diferente e, principalmente, não quer que tenha entre 18 e 25 anos. Que já se saiba que no dia seguinte não vai estar lá. Ela quer encontrar alguém mais experiente. Que mesmo que a engane, mesmo dando problemas que depois se mostram realmente uma fraude, pareça dar garantia. Então, o jovem com contrato precário é uma situação muito ruim para o banco. Não é o caso. Como se resolveu isso? Se decidiu contratar apenas por tempo indeterminado, com contratos com tempo determinado, com perspectiva de estabilização, com aprendizagem profissionalizante e com algumas modalidades de tempo parcial, part-time. Esse setor tem uma cobertura sindical muito elevada, com uma taxa de sindicalização de 60% a 70%. Há muitos sindicatos que assinam o contrato coletivo. Então, em 2003, começa a grande reforma importante. O governo não se pode dizer graças a Deus, mas Berlusconi, viva a Deus, perde as eleições. E o centro-esquerda vai ao poder. E começa o desmantelamento, a desmontagem de algumas normas. Mas eles começam a modificar apenas algumas leis e já o governo cai em seguida. O governo durou 18 meses, com duas gravidezes. E voltou o Berlusconi. Ele voltou. Essa parece uma história que não tem nada a ver com o direito do trabalho, mas tem. Ele volta e, por problemas seus, ou porque ele é visado pela Comissão Europeia, ele é induzido... Tem a história da diferença de taxas entre a Itália e a Alemanha. E o Berlusconi precisa fazer alguma coisa para demonstrar aos comissários que ele está fazendo grandes reformas estruturais que permitem que a Itália permaneça na rodada entre os bons. O que ele faz, então? Uma norma que foi citada hoje de manhã, que está contida num decreto legislativo, e que diz... O contrato da empresa pode trabalhar em derrogação com modificações em relação ao contrato coletivo. Quando isso for requisitado por necessidades específicas da empresa e uma série de questões relativas à questão de vida dos trabalhadores, incluindo a demissão, questões de horário, tudo. Nesse momento, o sindicato resolve não aplicar isso. E eles conseguem, através de acordo entre eles, em um acordo com o federal, não aplicar essa norma. Mas prestem atenção. Nas figurinhas de álbuns, figurinhas dos jogadores, essa norma apenas não foi implementada, mas ela ainda consta. E ela ainda está lá. É um paradigma, um exemplo de como se exposta o centro de força das relações de poder. A centralização das relações industriais, nesse momento, não é vantajosa. Então, o centro de equilíbrio se muda de lugar e aparecem representações sindicais péssimas que fazem exceções, modificações das normas fundamentais. Esse foi o único ato do Berlusconi. Ele nomeou um governo técnico e faz, então, a sua segunda reforma de peso do trabalho. O professor Monte, então, da Comunidade Europeia, um especialista, faz a segunda reforma de época, em 2012. E você acha que o centro-esquerda não faz também a sua reforma de época, de peso? Então, em 2015, se faz uma reforma de peso utilizando estrangeirismos. E ele até chamou de Job Act, porque assim, algum comissário que só fala inglês vai compreender que é uma reforma do trabalho, chama Jobs Act, em inglês. E não é só sobre o trabalho, mas ela reforma todo o mercado de trabalho. Essa lei é apresentada em pouquíssimo tempo, ou seja, já tinha sido preparada há muito tempo, porque são 230 normas que contêm diversos parágrafos, com, primeiro, um belo decreto-lei que modifica os contratos por tempo determinado, e também os contratos de aprendizagem. Em seguida, um decreto legislativo, uma lei, na qual eu vou escrever a nova reforma do trabalho. E no início, no preâmbulo, claro que eu vou fazer referências à comunicação à comunidade europeia, para mostrar que, como presidente do Conselho, eu estou ligado à Europa. Então, é claro que a esse ponto tem início essa reforma. E para poder fazer, assim, solitariamente, essa reforma, o que ele fez, o presidente do Conselho? Concentrou o poder em si mesmo. Ele fez uma maxi-emenda e pediu a confiança do parlamento. E, em pouco tempo, apesar do sistema bicameral na Itália, que ele odeia, ele conseguiu realizar a maior reforma que nem Ford teria podido, nem o Sérgio Leone teria podido passar por um filme. E faz essa enorme reforma. Mas, como ele é esperto, na realidade, todas essas regras que ele fez, que modificaram o sistema em pior, o sistema para pior, como, por exemplo, o rebaixamento das funções, tornava as demissões mais fáceis. Ele pensou, mas eu preciso dizer também, dar alguma coisa para que o empregador possa fazer uns contratos de trabalho. Então, ele pensou em fazer a descontribuição, o rebaixamento da remuneração. Então, eu joguei 12 bilhões de euros, então, vocês têm que contratar essas pessoas, esses desgraçados, por três anos, esses miseráveis, por três anos, com um miserável contrato de trabalho por tempo, indeterminado com proteção, proteções crescentes, graduais, progressivas. E, com isso, vocês me ajudam muito. E eles não vão pagar as contribuições, os impostos. Mas, como o excesso de zelo causa danos, naquela vontade de querer fazer leis, ao lado desse contrato, que custa apenas muita tinta para ser escrito, ele fez um contrato com tempo determinado que pode ser renovado. Essa instituição do contrato por tempo determinado houve uma briga enorme desde os anos 70. O contrato por tempo determinado, que era uma instituição, que era uma exceção ao contrato por tempo indeterminado, estava sujeito a determinadas normas para poder ser feito. E precisava ser observado. Em apenas três anos, ele foi modificado quatro vezes. Porque o presidente do Conselho, do Conselho, em fevereiro, atacou o contrato com um prazo determinado, e, em seguida, no decreto legislativo, a pedido de sua mulher, o que ele fez? Ele modificou de novo esse contrato e tirou qualquer justificação. Os juristas que examinam folha por folha deram o nome. É o contrato por prazo determinado a causal, sem causa. Ou seja, o âmbito de três anos, em três anos, eu posso contratar você três vezes. E daí, da falta de causa, se passa para o contrato temporal. Muitos autores, muitos assassinos, ouvem do contrato por tempo indeterminado. Ao lado do contrato de proteções graduais, o contrato com prazo determinado, sem justificação, que pode ser feito por três anos. Mas, as pessoas protestaram apenas duas possibilidades, duas coisas tão simples. Então, ele pôs mais uma. Modificou o contrato de aprendizagem, de aprendiz. Parece uma contradição, mas, o contrato de aprendiz se pode fazer até por tempo parcial, por seis meses. Peço desculpas. Por seis meses. A obrigatoriedade da formação, que consta do contrato do aprendiz, segundo a nova legislação, o empregador não precisa mais fazer essa formação. Pode terceirizar. Os empregadores consideram que os requisitos para assumir com o contrato de aprendiz são excessivos. Por isso, eles reduzem a preferência deles para contratos por tempo determinado. Resultado, apesar do gasto, existem também outras instituições não citadas aqui, mas, nesses três anos, esses três anos estão já vencendo, a porcentagem de trabalhadores contratados com o contrato por prazo determinado é muito superior ao dos trabalhadores admitidos por tempo indeterminado com proteções graduais. graduais na proporção de só apenas 7%. Só 7% é admitido com esse tipo de contrato. Apesar de ser mais fraco, da proteção ser muito mais fraca contra a demissão, o dado é esse. Sobre isso se discutiu muito, mas um aspecto importante é também que o trabalhador que é demitido por qualquer motivo econômico também. Aliás, a terceira instância jurídica adotou uma carga de 15, como diz os jogadores de cartas, ou seja, podem ser demitidos também por problemas de aproveitamento, ou seja, por ser menos competitivo. Eu não gosto de você porque você não é competitivo, então, fora daqui e pode me processar quanto quiser. Então, o trabalhador demitido poderia pedir nesse caso, poderia recorrer demonstrando que a demissão é discriminatória, mas é diabólico tentar demonstrar que uma demissão é discriminatória. É muito difícil. Então, a questão é resolvida na primeira audiência com uma conciliação na qual o empregador oferece uma quantia já pré-determinada, dois salários por mês, máximo de 14 por 24 e o trabalhador aceita. Aceita, porque a esse ponto não existe mais a obrigação do empregador em caso de demissão ilegítima ou não justificada de ter que readmiti-lo, recontratá-lo de volta. tem apenas a obrigação da indenização e do ressarcimento, acrescentando que o juiz não pode entrar no mérito. Então, tanto o juiz quanto os advogados estão excluídos e também o próprio trabalhador a esse ponto, sabendo que o juiz não pode lhe dar razão apenas demonstrando o indemonstrável, ou seja, que foi uma demissão discriminatória e que isso não é possível porque ele teria que continuar com as suas tarefas na empresa, a essa altura o trabalhador também é impedido a ele de reconhecer em juízo um dano maior ao trabalhador. E o juiz não pode exercer, não tem nenhum poder a exercer sobre esse tipo de decisão. Então, mudanças estruturais que provocam mudanças fundamentais nas categorias jurídicas. O contrato de trabalho na sua grande reforma, na última grande reforma, é um contrato de trabalho essencialmente por prazo determinado. É isso que as empresas estão usando e fazem isso com uma preferência pelo harakiri, pelo suicídio, ou seja, contratando por tempo determinado, não contratando aprendizes, não proporcionando formação nem aos aprendizes, mas a nenhum trabalhador. Um outro colega meu, Maria Napoli, achava que a obrigação de formação tivesse que fazer parte do contrato de trabalho, em qualquer contrato de trabalho, eu como empregador tenho que dar uma formação para o trabalhador. Devo dar uma formação quanto a, principalmente, a proteção da saúde e da segurança, essa é uma obrigação do empregador, mesmo que eu o contrate para além de um contrato de formação. Isso é tão, isso é mais importante ainda nos contratos precários. Não existe que eu chame uma pessoa pelo telefone e diga, vai a um tal lugar, desenvolva tal trabalho, tal tarefa precária e depois eu digo que eu fiz uma avaliação de riscos com base nas normas europeias apenas e ainda digo isso para a pessoa enquanto ela está correndo de motocicleta. Não, esse é um requisito formal que protege o empregador, mas é inútil para o trabalhador. Ele é duplamente precarizado. então, esse esvaziamento progressivo do conteúdo do contrato de trabalho, do vínculo de trabalho, aproxima com felicidade dos colegas privatistas, torna ele muito próximo ao contrato pura e simples, como dizemos outra noite. O contrato comercial mais garantido, porque pode se demonstrar de ter sofrido um dano por não ter sido observado, é uma coisa que você não pode mais demonstrar isso através da relação de trabalho. Então, o esforço dos sindicatos de correr atrás dos legisladores, os sindicatos, a TGL, se transformam em sujeitos políticos. pela primeira vez, em muitos anos, os sindicatos indicam um referendo popular para derrotar, para tirar as normas sobre o contato por passo determinado e sobre a prestação de trabalho ocasional por meio de bônus de trabalho, de voucher, de cupons de trabalho. e eles conseguem muitas, mais do que as assinaturas necessárias. Lembrando que na Itália, para que seja, possa ser feito um referendo, é necessário para que ele possa, ou seja, para retirar uma norma, é preciso ter 50% mais um dos eleitores favoráveis. Então, era um risco, porque é possível, conforme como funcionam os meios de comunicação, que os trabalhadores fossem ou não, porque os empregadores também são organizados, então a coisa era muito incerta. Mas o fato é que a Corte Constitucional não considera admissível o referendo sobre a inconstitucionalidade do contrato para o prazo determinado, considera, em vez que seja legítimo esse contrato, e considera que a forma de prestação ocasional, através de cupons, de bônus, deva sim ser sujeita a um referendo, ou seja, o legislador para evitar o referendo, que o referendo poderia ser negativo para os sindicatos, mas podia ser letal para o governo, porque se o governo tivesse perdido também esse, depois de ter perdido também o referendo da reforma constitucional, como estaria o governo hoje? Ficamos praticamente sem governo durante muito tempo e sem governo, claro que não é que estamos tão mal assim, a parte, a brincadeira. As organizações sindacais venceram mesmo sem passar pelo referendo, por quê? Porque obrigaram o legislador a rever o que havia feito, mas assim não se pode continuar. Três grandes reformas de peso, a de 2003, 2012, 2015, sem contar as numerosas modificações do contrato por tempo determinado e do contrato de aprendiz tiveram o efeito de não modificar o mercado de trabalho. Os empregadores preferem admitir do que investir em modificações organizacionais e informação. e isso produz, como vocês sabem, danos para a própria produtividade. Então, aumentou muito pouco o produto bruto, mas diminuiu a produtividade. Aumentou, se dá muita ênfase, um milhão de empregos. Porque dizer que foram conseguidos 912 não é bom, as pessoas não entendem. Então, precisa entender que eles fizeram um milhão para os filhos poderem se vangloriar disso. Porque os filhos são filhos de operários comunistas. Então, isso começa cedo na escola. Então, eles falam de um milhão de empregos. A isso corresponde uma perda de um milhão de horas de trabalho. Nosso país é simpático porque os dados, nós temos dados que saem do Instituto de Estatística e dados do Instituto da Previdência. Então, existe um duelo, um duelo aberto por um lugar ao sol e tudo se resolve de um modo shakespeariano, assim é se lhe parece. O mundo se ajusta como cada um quer. Então, no que nos diz respeito, o fato de ter mortificado o contrato por tempo indeterminado, principalmente em uma situação na qual a famosa e fantasmagórica indústria 4.0 vê uma polarização entre a capacidade mais profissionalizantes que não se estão, não morrem de vontade de se inscrever no sindicato. não é que é só quando falta um minuto mesmo que eles chegam. E depois os menos qualificados que, por sua vez, se eles contarem em casa que se inscreveram no sindicato, eles não vão nem poder comer, não dão nem mais comida para eles. A mulher ou o marido não vão preparar o jantar. Quem paga por tudo isso é a negociação coletiva e a ação do sindicato. porque se não há uma visão estratégica, um projeto de reforma, não uma reforma sem projeto, não se pode na Itália, que é um país onde o mercado é constituído por empresas pequenas e médias, não se pode enfrentar a inovação e as mudanças na Itália, se pensarmos que existem também os recém-chegados que chegam em busca de um lugar mais tranquilo e chegam 160 mil imigrantes por ano na Itália e não podem ser condenados a pedir esmola no supermercado para o resto da vida, então eles têm que ser introduzidos, é necessário um projeto de reforma do sistema de educação e da colocação e integração que supere essas bobagens das reformas de época do trabalho e a esse ponto como eu sou um otimista eu não vou convidar para vocês leem o triste livro do trabalhador italiano muito muito obrigada pela atenção bom, agora passamos a fala do professor João Amado Leal professor desculpe João Leal Amado professor português mestre e doutor em ciências jurídicas e empresariais pela Universidade de Coimbra professor associado da faculdade de direito de universidade de Coimbra e membro de várias entidades aqui internacionais espero que Portugal foi muito citado pela parte da manhã esperamos que de repente o senhor tenha uma perspectiva um pouco mais encorajadora para a gente eu não posso me furtar a dizer que o importante é que seja amado a ordem não importa mas que seja o que é importante a ordem dos fatores é arbitrária é verdade é verdade bom muito boa tarde a todos permitam-me que comece por agradecer o convite do Instituto Lavoro para participar neste seminário a doutor Fernando a doutor António em particular dizer que é com imenso prazer que aqui estou cumprimentar todos os restantes membros desta mesa permitam-me também uma palavra muito particular porque para mim é uma honra redobrada estar partilhar esta mesa com o professor Márcio Tulliviana que eu conheci há 6, 7 anos penso eu em ouro preto e que nunca mais perdi de vista e que tenho procurado sempre ler e que me delicia sempre com os seus textos que eu cito a miúde e portanto é uma honra também para mim poder partilhar esta mesa com um mestre que eu considero um mestre e que me tem ensinado tanto eu vou usar o powerpoint porque não há por um lado por uma questão disciplina depois porque não há tradução do português de Portugal para o português do Brasil não é? e sei que sei que isso às vezes constitui uma é uma ilusão pensarmos que a língua que a língua enfim nos une automaticamente enfim era o o nosso o grande José Saramago que dizia que não há uma língua portuguesa há várias línguas em português não é? e eu que já tenho alguma experiência de Brasil também já consigo falar com um sotaque ligeiramente mais compreensível para os brasileiros mas sei que é um fator de dificuldade de maneira que ter ali o powerpoint pode ajudar o tema o tema que me pediram para tratar é o das o das reformas trabalhistas já foi dito de manhã e eu partilho inteiramente essa essa ideia bom nós não temos em Portugal penso que em todo o lado é assim não temos propriamente uma reforma trabalhista foi citado o professor Paulo Omec aquela célebre frase da crise como companheira de viagem do direito do trabalho mas eu diria também a narrativa da crise e da flexibilização do direito do trabalho também já é algo de permanente é uma companheira que a mim pessoalmente me acompanha desde a primeira hora eu costumo contar muito isto o primeiro congresso em que eu participei depois de concluir a graduação em Coimbra já no remoto ano de 1986 congresso grande congresso de direito do trabalho jornadas luso-spano-brasileiras direito do trabalho com o professor Russomano entre outros que participaram nessa altura em Coimbra tema do congresso a crise e a flexibilização do direito do trabalho passaram 30 anos continuamos com a mesma narrativa e portanto aquilo que eu iria aqui descrever não era falar apenas destas últimas reformas trabalhistas no fundo temos tido desde já no século XX e sobretudo no século XXI já tivemos em Portugal diversas reformas já tivemos dois códigos do trabalho e o atualmente em vigor foi revisto há poucos anos justamente por pressão da troika de que se falou aqui já também de manhã sempre no mesmo sentido sempre com a mesma narrativa de que já iremos ver e que todos conhecem que eu irei recapitular muito rapidamente e na parte final então procurarei dizer alguma coisa se calhar de menos jurídico se é que é possível distinguir um pouquinho mais político porque vi tantas tantas sinto-me um pouco quase esmagado pela esperança que existe quanto à situação em Portugal mas realmente em Portugal estamos a viver agora não sei por quanto tempo um período um pouco distinto porque realmente depois de um governo de direita que aplicou todas as receitas neoliberais que a troika estabeleceu e que fez questão de ir além da troika porque correspondia ao seu ideário político desde há dois anos houve um há um novo ciclo político em Portugal algo que nunca tinha acontecido que abre alguma esperança de que seja possível fazer algum tipo de contrarreforma ou de mudanças legislativas que revalorizem o trabalho porque se alguma coisa caracterizou todas estas reformas foi a constante desvalorização do trabalho e do trabalhador há agora algum otimismo alguma esperança embora eu não seja excessivamente otimista não se pode pedir mais se calhar do que aquilo que é razoável a um pequeno país que continua muito sujeito à intervenção da troika e das instituições europeias que continuam a recomendar mais flexibilização mais desmonte dos direitos trabalhistas sendo certo que o atual governo português é sustentado no parlamento lá chegarei por forças de esquerda que nunca estiveram representadas no governo em Portugal que tem obviamente outra linha política mas enfim chegarei lá no final da exposição bom ponto ponto de partida não vou perder muito tempo com isto mas eu diria todos temos porventura em termos de síntese se me perguntassem qual é o fundamento normativo principal do nosso ramo do direito eu penso que talvez possamos estar de acordo que aquela velha afirmação da da declaração de Filadélfia da OIT de 1944 segundo a qual o trabalho não é uma mercadoria porventura é o principal pilar deste nosso ramo do direito portanto a ideia de que o trabalho mesmo que seja tratado por vezes como mercadoria que a ordem jurídica o direito não pode perder de vista que atrás do trabalho está o trabalhador há até um autor muito conhecido italiano que disse e muito bem que o trabalho nem sequer existe o que existe são pessoas que trabalham e portanto essa ideia de não reduzir o trabalho à condição de mercadoria de levar em conta que o contrato de trabalho que é aqui a nossa figura central deste ramo do direito tem por objeto a pessoa do trabalhador é a prestação do trabalho mas a prestação do trabalho como sabemos é inseparável da pessoa do trabalhador é inseparável do corpo do trabalhador há até autores que entendem o professor Alain Sopio por exemplo tem texto escrito que entendem o objeto do contrato de trabalho em última instância reside no corpo do trabalhador porque a prestação laboral também é algo que não é pensável destacada do corpo do trabalhador as suas energias físicas psíquicas e portanto sabemos quais são aqueles pilares clássicos tradicionais alguns dizem já ultrapassados da nossa área jurídica portanto a de que a relação trabalhista é uma relação conflitual assimétrica desigual em que o trabalhador se compromete profundamente na execução desse contrato esses pilares diria eu são constituíram a razão de ser deste ramo do direito e portanto todos temos esta noção que era uma noção pacífica sobretudo até certo até aos últimos anos do século XX a ideia de que o direito do trabalho é um direito que surge animado por um espírito de tutela dos trabalhadores dos trabalhadores dependentes um direito que desconfia do mercado que não confia na liberdade contratual e que tem como é pacífico aqui também muita doutrina portuguesa brasileira de todo o lado dizia bom se há um princípio básico do direito do trabalho é o princípio da proteção do trabalhador do qual depois decorrem outros variadíssimos princípios mas esta é a função histórica do direito do trabalho no fundo surgiu e eu vou ser muito rápido aqui porque são banalidades mas penso que vale a pena relembrá-las que a função histórica do direito do trabalho consistiu como todos sabemos em tentar limitar a concorrência entre os trabalhadores na busca de um posto de trabalho estabelecer limites ao jogo do mercado evitar a concorrência negativa para baixo que os candidatos a trabalhadores faziam no quadro de um sistema em que não havia um ordenamento de proteção que estabelecesse salários mínimos que estabelecesse períodos máximos de trabalho etc o trabalho nasceu precisamente para limitar essa concorrência protegendo o trabalhador enquanto contraente débil foi desde sempre concebido como um direito basicamente social até nos primeiros tempos quando a questão terminológica não estava resolvida falava-se em direito social como equivalente ao direito do trabalho e a ideia era essa assegurar o trabalho digno no fundo diríamos civilizar tornar civilizada a relação de poder entre o empregador e o trabalhador estabelecer limites a esse poder isto de forma muito esquemática foi um pouco aquilo que esteve na base do direito do trabalho no seu período histórico porventura mais rico que alguns dizem aqueles 30 40 anos a seguir à segunda guerra mundial anos 40 50 60 70 do século passado depois veio a crise o choque petrolífero e tudo começou a mudar e todos sabemos que a partir daí se instalou se instalou o discurso que ainda hoje de algum modo predomina começou a partir daí eu diria no último quartel nos últimos nas duas últimas décadas sobretudo do século XX a ideia de começar a criticar o direito do trabalho isso está muito presente também aqui no Brasil pelo que eu vejo da reforma trabalhista a ideia de criticar a suposta excessiva rigidez das normas trabalhistas de que o direito do trabalho se teria tornado um problema para a gestão das empresas que seria responsável pela criação de desemprego porque dificultava justamente essa gestão constitui um custo que as empresas teriam de suportar e portanto o discurso culpabilizador do direito do trabalho o direito do trabalho como responsável ou um dos responsáveis pela crise pela crise económica pelo desemprego porque as suas normas estão antiquadas porque são rígidas porque não são suficientemente maleáveis bom é um discurso que se começou a implantar já no século XX nos últimos anos sobretudo nas últimas décadas e que nos tem acompanhado até hoje um discurso marcadamente neoliberal evidente simplificando agora os rótulos mas que nos tem acompanhado até hoje de algum modo responsabilizar o direito do trabalho pela crise que vivemos e portanto a solução que foi apresentada por muitos que ainda é é justamente mudar um pouco a natureza do direito do trabalho eu diria recentrar o direito do trabalho outros dirão porventura melhor desestruturar o direito do trabalho isto é substituir o foco do direito do trabalho o direito do trabalho já não se centraria no trabalho e na tutela do trabalhador centrar-se a mais no emprego na promoção do emprego no combate ao desemprego e na tutela da empresa segundo o velho princípio de que não há emprego sem empresas e portanto temos que proteger a empresa para em última análise os trabalhadores serem também protegidos portanto um direito que assumiu uma narrativa menos social claramente mais económica hoje em dia todas as reformas trabalhistas em Portugal penso que é assim em todo o lado aparecem sob a égide da competitividade empresarial da produtividade do trabalho portanto os valores tradicionais do direito do trabalho solidariedade igualdade estão um pouco remetidos para segundo plano agora há uma há um autor também italiano Romagnoli que dizia que há uma colonização economicista do direito do trabalho a ideia do trabalho como do direito do trabalho como devem estar ao serviço menos da equidade laboral que era um princípio mas mais da eficiência o que é preciso é que as normas laborais garantam o funcionamento eficiente do mercado do trabalho e daí resultará a prosperidade geral dizem os neoliberais claro que o direito do trabalho surgiu justamente da ideia contrária da ideia de que é preciso regular o mercado porque senão o mercado por si só vai levar a resultados desastrosos e sabemos isso já desde o século 18 19 mas no fundo o receituário é um pouco agora o mesmo o de retomar esses princípios isso traduziu-se então começando então a falar mais no caso português vamos ver se me entende aqui com isto pronto aqui já está aqui foi aquilo que eu estive a dizer enfim que mudança na forma de conceber este ramo do direito em Portugal isso traduziu-se em que? bom eu diria talvez de forma geral vou dar apenas alguns exemplos nestas sucessivas reformas trabalhistas que temos tido justamente se quiserem a erosão ou o desmonte do direito do trabalho tradicional e o começar a erosão do tal princípio da proteção em vários níveis eu vou falar apenas de alguns aspectos repito as reformas sucederam-se tivemos uma primeira reforma em logo em 2003 só para não recuar mais não vou passar para o século XX já no século XXI tivemos a aprovação do primeiro código do trabalho em Portugal 2003 logo nesse código por exemplo e apenas para dar um exemplo apareceu foi consagrado aquilo que agora foi consagrado na CLT com esta reforma aquilo que aqui no Brasil designam por prevalência do negociado sobre o legislado enfim que é uma designação um pouco enganadora porque o direito do trabalho nunca se opôs a que o negociado prevalecesse sobre o legislado o que dizíamos sempre era desde que o negociado seja mais favorável para os trabalhadores princípio da proteção pois em Portugal em 2013 esse princípio foi liquidado ou foi pelo menos muito limitado portanto o discurso da flexibilização que passou por aí não vamos conceber a convenção coletiva de trabalho não como um instrumento de progresso social não como um instrumento de melhoria das condições de trabalho mas sobretudo como um instrumento de adequação ou de adaptação das condições de trabalho à realidade de cada setor de cada empresa vamos tratar os sindicatos eu vejo esse discurso aqui também no Brasil como entes com enfim já capacidade negocial maiores que podem perfeitamente abdicar de direitos dos trabalhadores porque se aceitarem ali abdicar deste ou daquele direito seguramente conseguirão ganhos negociais noutras matérias portanto esse discurso que agora vejo aqui muito consagrado e que levou se bem leio a reforma àqueles novos artigos 611a e 611b da reforma em Portugal algo semelhante claro que não é igual do ponto de vista técnico mas a ideia geral de dar mais promover a autonomia coletiva não em benefício dos trabalhadores mas para para benefício no fundo das empresas ou das entidades empregadoras foi consagrado logo em 2003 nesse código do trabalho depois outros aspectos também da manifestações do princípio da proteção também já foi aqui referida mesmo pelo professor Geani agora e de manhã a ideia da multiplicação dos tipos contratuais e dos chamados contratos de trabalho atípicos portanto ao lado do contrato de trabalho regra estándar do contrato por tempo inteiro tempo completo de duração indefinida multiplicaram-se em Portugal sobretudo por força do segundo código de trabalho de 2009 que é o que atualmente está em vigor outras modalidades contratuais o contrato a prazo já foi referido aqui que é o contrato rei na prática agora em Portugal embora o discurso normativo continua a ser de que o contrato a prazo é uma exceção deve sobretudo utilizar-se para satisfazer necessidades temporárias das empresas a estatística mostra que ele é utilizado de forma abusiva muito para além daquilo que resulta da lei e a maior parte dos contratos de trabalho hoje em dia celebrados em Portugal são contratos a termo de duração determinada contratos a prazo há quem diga que em cada três contratos de trabalho hoje em dia celebrados dois são contratos a prazo e só um é um contrato de duração indefinida mas além desse as outras modalidades atípicas algumas muito conhecidas aqui no Brasil trabalho temporário através das empresas de trabalho temporário o trabalho intermitente que sei que agora também há uma novidade aqui da vossa reforma consagrada em Portugal em 2009 novidade absoluta portanto o teletrabalho e muitas outras modalidades atípicas também tudo formas de desflexibilizar o mercado de trabalho e criar contratos calibrados digamos assim à medida das necessidades das empresas o caso do trabalho intermitente foi esse as empresas têm ciclos produtivos irregulares e portanto vamos criar aqui um contrato em que o trabalhador por vezes trabalha por vezes está inativo parado e só vai trabalhar quando o empregador o convocar o chamar para prestar esse trabalho depois outra regra importante diria eu que já vem desses códigos 2003 porque não são de agora uma regra importante é a matéria de direito coletivo digamos a partir de 2003 a lei passou a prever a caducidade das convenções coletivas de trabalho nós tínhamos uma regra em Portugal segundo a qual uma convenção coletiva nunca deixava de vigorar ou manter-se em vigor até que fosse substituída por uma nova convenção coletiva de trabalho portanto a denúncia da convenção não desencadeava a sua caducidade o seu desaparecimento implicava apenas a renegociação da convenção e enquanto não surgisse uma nova a anterior mantinha-se em vigor não havia vazios normativos a partir de 2003 a pretexto que era preciso modernizar as convenções coletivas instituiu-se a regra da caducidade e portanto a convenção coletiva tem um prazo se o empregador denunciar a convenção há um período de nós chamamos sobrevigência no fundo corresponde à ultra atividade da convenção mas é um período de 12 meses passado esses 12 meses se não surgir uma nova convenção a convenção anterior caduca e os direitos que os trabalhadores retiravam dessa convenção muitos deles desaparecem embora haja questões semelhantes àquelas que o companheiro espanhol referiu de direitos adquiridos saber se a convenção em certas matérias pelo menos acabou por se incorporar no contrato de trabalho enfim vou avançar neste último período reformas enfim não tenho tempo para as referir a todas estas últimas reformas já do 2012 2011 2013 na sequência do que chamamos da intervenção da troika do memorando da troika do acordo que o Estado português celebrou com o Fundo Monetário Internacional o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia várias medidas eu não vou ter tempo aqui para referir a todas mas medidas todas orientadas pela ideia de reduzir os custos do trabalho diminuir as compensações por despedimento reduzir o valor do salário dos servidores do Estado diretamente e se tivemos essa medida durante vários anos os trabalhadores da administração pública o Estado legislador reduziu o salário que eles recebiam no final do mês cortou subsídios de férias cortou subsídios de Natal em nome da necessidade de sanear as contas públicas e de conter as despesas públicas os trabalhadores do setor público sofreram um impacto muito forte desta crise nos últimos anos mas também no setor privado estão ali várias medidas enfim eu não vou ter tempo de as referir todas no sentido eliminação de feriados redução do número de dias de férias por aí fora enfim banco de horas por acordo individual entre trabalhador e empregador tudo medidas algumas delas semelhantes àquelas que tem aqui no Brasil eu diria é muito não vou ter tempo mas enfim destas reformas resulta que o próprio direito do trabalho em certo sentido parece ser o drama da nossa área parece estar a ser reduzido ao estatuto de mercadoria quer dizer verdadeiramente aquilo que temos agora é um pouco neste mundo global em que vivemos uma pressão sobre todos os ordenamentos jurídicos nacionais sobre o brasileiro sobre o português sobre o espanhol sobre o enfim todos os países que eu vou conhecendo a ideia é a mesma não vamos reformar o direito do trabalho no sentido de criar um direito do trabalho como dizem os inglesos americanos market friendly amigo do mercado amigo do investimento e portanto vamos reduzir custos facilitar os despedimentos reduzir salários para que o nosso país seja considerado um país atrativo para o capital a fim de ser utilizado no nosso país e não no vizinho do lado claro que o problema é que isto é uma corrida global e estamos todos a correr o professor Alain Sopio tem justamente essa alguns artigos onde refere justamente essa ideia de que estamos há uma espécie de mercado dos produtos legislativos em que todos os Estados estão a concorrer uns contra os outros a ver quem baixa mais os níveis de proteção social para ser atrativo do ponto de vista do investimento e isto em última análise pode levar ou poderá levar ao desaparecimento do direito do trabalho pelo menos tal como o conhecemos eu não vou passar este ponto diria claro para quem não seja antiquado mas para quem entenda como eu que os valores os princípios que justificaram o direito do trabalho ainda são atuais o que importa é realmente resistir e tentar inverter esta estratégia de mercadorização do trabalho de desvalorização dos trabalhadores o problema e eu aqui vou citar o professor Márcio Tullio que já não sei em que texto uma vez escreveu que o direito do trabalho todos sabemos isso é um filho do sistema capitalista é um filho rebelde mas não é um filho desnaturado foi isso que o professor Márcio Tullio escreveu e é verdade e portanto em última análise eu diria a verdade é que o capitalismo dos dias de hoje não precisa do compromisso que teve que celebrar nos anos 40, 50, 60 do século passado a relação de forças é muito diferente e afim e a globalização as novas tecnologias etc implica uma pressão enorme sobre o direito do trabalho no sentido justamente do desmonte como aqui dizem no Brasil como é que nós contraríamos isso? não sei é evidente há uma parte que é fundamental que é a parte eu diria não só jurídica na parte jurídica e eu procurei ser sintético em Portugal apesar de tudo a Constituição da República Portuguesa impediu que o desmonte fosse mais longe ou fosse mais completo a Constituição Portuguesa é uma Constituição amiga do trabalho e dos direitos dos trabalhadores e isso impediu que certas reformas legislativas fossem por diante travou algumas delas não travou todas claro mas travou algumas delas não sei se é possível aqui no Brasil algo semelhante agora com a reforma trabalhista não sei quais são os sistemas de controle da constitucionalidade mas no plano jurídico a resistência tem passado um pouco por aí e depois há o plano político aquilo que me pediram para falar porque realmente estes últimos anos que foram anos muito duros em Portugal acabaram por levar a que em 2015 as eleições Portugal é um sistema de base parlamentar portanto o governo resulta das maiorias parlamentares criadas e nós em Portugal desde a revolução de 1974 desde a democracia desde a queda da ditadura até 2015 tivemos sempre um sistema em que só 3 partidos estavam no poder os partidos da direita ou do centro enfim centro-esquerda partido socialista partido social-democrata enfim se chama social-democrata mas não é social-democrata é mais à direita e o centro-democrático social que diz que é do centro mas esse é mesmo da direita enfim e eram os 3 partidos dizia-se do arco da governação havia essa ideia em Portugal há 3 partidos que podem governar e depois os outros mais à esquerda são partidos de protesto são partidos para fazer manifestações protestos mas não são partidos que possam escurar uma solução governativa a crise foi de tal forma pesada em Portugal em termos de efeitos sociais que criou que obrigou de algum modo isso também pode ser interessante aqui para o Brasil porque nunca os partidos de esquerda isto é o partido socialista e aqueles que estão à esquerda que são o partido comunista e o bloco de esquerda nunca se entenderam desde o tempo da revolução havia inimizados profundas havia e há mas enfim não dialogavam acusavam-se esta política muito agressiva que houve nestes últimos anos de austeridade de desmonto dos direitos trabalhistas da previdência etc levou a que esses partidos mesmo talvez sem grande entusiasmo das direções partidárias quando houve eleições o que é que aconteceu a coligação de direita teve cerca de 40% dos votos o partido socialista teve 30% e os outros dois partidos à esquerda tiveram 20% ora 30 mais 20 dá 50 50 é mais do que 40 e portanto o que é que o que é que se formou estar neste momento a governar em Portugal um governo do partido socialista apenas não há uma coligação mas há um acordo em que os partidos à esquerda se comprometem a viabilizar esse governo na base de uma negociação permanente e na base de um programa mínimo de enfim revalorização do trabalho de proteção dos sistemas de segurança social etc etc esse caminho está a ser feito pensava-se que não iria resultar porque é muito difícil o diálogo entre essas forças a verdade é que estamos há dois anos não houve ainda grandes reformas em matéria trabalhista vou terminar tem havido alguns avanços significativos sobretudo na relação de trabalho dos servidores do Estado na parte do código do trabalho da parte do direito privado do trabalho ainda houve poucas mudanças mas temos mais dois anos em que esse governo poderá eventualmente fazer alguma coisa em termos de tentar contrariar este processo de flexibilização ou de regulamentação do direito do trabalho o drama é esse e eu vou concluir com isto é que primeiro Portugal é um país muito pequeno e o próprio governo português está um pouco neste momento sob dois fogos por um lado tem que negociar com a União Europeia a União Europeia quer mais desregulamentação mais desmonte mais flexibilidade por outro o governo tem que garantir o apoio parlamentar dos partidos de esquerda e os partidos de esquerda querem revalorizar o trabalho reverter muitas das medidas que nestes últimos anos existiram de flexibilização e portanto estamos ainda a meio do caminho mas temos de facto uma experiência que é que pode ser interessante e que pode ser interessante também aqui para o Brasil porque mostra que enfim as pessoas que não são de direita têm que de algum modo arranjar plataformas de entendimento se não arranjarem seguramente que este processo será imparável e eu admito também como português e concluo que também se este governo não conseguir nos quatro anos dispõe fazer algum tipo de mudança importante em matéria de leis do trabalho enfim será uma frustração enorme porque parece enfim significará que este processo de desmonto ou de flexibilização não há maneira de o travar e portanto cairemos também de novo numa grande depressão mas agora reina alguma esperança não sei se com alguma ingenuidade de que possa ser possível inverter esta linha descendente que o direito do trabalho tem sofrido nestes últimos anos obrigado pela vossa atenção tomara que não nos frustremos de fato professor eu queria primeiro lhe tranquilizar dizendo que o seu brasileiro foi perfeito como diz o pessoal na internet o PTBR foi magnífico conseguimos compreender perfeitamente bem eu adorei a figura do direito do trabalho no banco dos réus usarei temo por não saber exatamente quem é o juiz que vai julgar o direito do trabalho mas talvez seja o tal do mercado pois é e eu acho que a fala dele também hoje complementa de doutora de doutora fernanda no sentido de que não ainda não é o momento do suicídio coletivo é o momento da luta e de resistência isso bom agradeço muito a participação e queria desde já deixar para o momento dos debates tanto para o senhor quanto para o professor Diani desde já repetir uma pergunta que foi feita no período da manhã que é e o judiciário de Itália e Portugal como ele vem enxergando isso como ele vem se comportando com os vouchers da vida e essa série de questões que o senhor projetou mas não pôde falar detalhadamente mas vamos vamos seguindo vamos passar a palavra para o professor Márcio Tullio Viana que foi um grande juiz e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região onde é aposentado hoje doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais pós-doutor pelas Universidades de Roma 1 e 2 professor no programa de pós-graduação da PUC Minas foi professor da UFMG também e é autor e coordenador de inúmeras obras inclusive algumas aqui das quais eu vou falar logo antes do do Coffee Break professor Márcio bem boa tarde eu agradeço imensamente o convite do Instituto dos meus colegas de mesa agradeço as palavras tão gentis quanto exageradas do meu querido amigo professor João Amado e começo então a minha pequena fala há poucos anos o Guinness Book divulgava um recorde fantástico um homem que tinha comido um avião era um Cessna ele foi comido aos pouquinhos aos pedacinhos durante um ano ou dois o homem naturalmente não conseguiu voar nem morreu quem infelizmente morreu foi um padre no interior de São Paulo vocês devem ter ouvido falar que para conseguir fundos para sua igreja se encheu de balões desses balões de aniversário e foi os ventos o levaram para o mar eu cito esses dois episódios para lembrar algo que nós sabemos muito bem que o mundo está cada vez mais surpreendente tão surpreendente que já nem mais nos surpreende tudo é possível tudo parece possível como alguém escreveu vivemos hoje a imersão do múltiplo a imersão do múltiplo esse mundo se transformou tanto muita gente pergunta o direito do trabalho não deve se transformar também é claro que sim mas em que direção na direção dos ventos que levaram o padre para o mar para tentar entender esses ventos eu vou me valer de um outro personagem esse muito menos simpático Adolf Hitler não sei se vocês já ouviram falar mas no início da segunda guerra o serviço secreto norte-americano resolveu pesquisar melhor aquele personagem que surgia investigaram Adolf Hitler e chegaram à conclusão que embora ele fosse mesmo para os padrões da época um homem feio sem graça quem chegava perto e o ouvia falar acabava achando aquele personagem até simpático até bonito eu cito esse terceiro exemplo para observar que as ideias as nossas ideias se ligam muitas vezes às nossas emoções e por isso nos enganam é a partir dessa premissa que eu vou tentar falar um pouquinho da reforma trabalhista com ênfase na questão do negociado sobre o legislado pois bem quais eram as emoções de ontem de meio século atrás e como hoje elas são há meio século apesar do próprio Hitler as pessoas tinham mais fé no futuro e por isso faziam mais projetos também por isso era mais fácil aceitar as regras as hierarquias regras e hierarquias nos ajudariam a criar os projetos em todas as dimensões de nossas vidas a liberdade convivia muito melhor do que hoje com o seu contrário com a constrição nas nossas casas o pai se sentava a cabeceira da mesa e ditava seus conselhos suas verdades suas ordens na fábrica as divisões de poder eram claras nítidas e ninguém falava em assédio moral o capataz o chefe podia gritar à vontade até as frustrações do dia a dia eram melhor digeridas os mesmos operários que abaixavam a cabeça para o chefe depois se reencontravam no sindicato no partido batiam no peito e diziam eu sou do partido eu sou do sindicato em nome do futuro do projeto eles também se uniam mais facilmente e assim construiam os seus direitos inversamente os direitos construídos por aqueles trabalhadores também os uniam mais ou menos como a rede de pescador do pescador faz com os peixes sempre que o sindicato o chamava o operário estava ali como se fosse um soldado com a sua bandeira o seu grito seguindo as palavras de ordem ao mesmo tempo o próprio sindicato disciplinava o operário não só na greve ou para a greve como para a própria fábrica por isso mesmo o grevista já não contestava a fábrica como nos primeiros tempos capitalistas se ele causava prejuízo ao patrão por outro lado o que ele queria era voltar depois para o patrão naquele tempo nós tentávamos muito mais do que hoje controlar o diferente Brasília é um bom exemplo né Asa Norte Asa Sul Plano Piloto as casas populares nasceram naquele tempo todas iguaizinhas não foi à toa que a fábrica inventou o uniforme uniformizar o mundo também ajudaria a construir o futuro a formular os projetos naquele tempo quem tentava sair da linha era apenas os adolescentes os jovens com suas lambretas e mais algumas minorias como as feministas os negros e hoje e hoje como são as emoções de hoje hoje 50 ou 60 anos depois essas emoções estão um tanto diferentes para começar a sede de liberdade aumentou muito e se espraiou por todos os lugares e como a sede de liberdade aumenta a regra a norma o direito só por ser regra entra em crise a regra parece rígida autoritária e tenta resistir ao tempo e nós não queremos nada rígido autoritário em nossas vidas pior ainda quanto a regra imperativa forte como a do direito do trabalho hoje muito mais do que antes ela parece desabar sobre as cabeças das pessoas como se fosse uma tempestade além disso nós temos muito menos fé no futuro e os projetos então se enfraquecem nós não acreditamos tanto no futuro como antes fica mais difícil então unir as pessoas nós podemos até ajudar as vítimas de um enchente de um tsunami nos juntar nas redes sociais mas queremos ser livres leves soltos sem compromissos sem carteirinha assinada sem dia marcado para reunião um dia desses me disseram que tem gente até frequentando várias igrejas ao mesmo tempo talvez por seguro para se prevenir e nada disso combina com grupos sólidos organizados como o sindicato enquanto o operário vai mudando de igreja o sindicato continua lá com seus líderes suas bandeiras sua história sua memória exigindo compromissos desse modo o coletivo vai perdendo espaço para o difuso para o ocasional e se a fé no futuro é menor nós tentamos viver um presente maior nós voamos de asa delta pulamos das pontes de cabeça para baixo como se a morte vista de perto nos fizesse sentir mais vivos e isso mais uma vez afeta o direito do trabalho que tem os olhos no futuro um direito sonhador ao mesmo tempo nós vivemos com mais força o nosso eu o nosso eu queremos ter voz participar nós esculpimos o nosso corpo tatuamos a nossa pele gritamos as nossas verdades nós hoje podemos propor novas leis em muitos municípios já há muito tempo desde a prefeitura de Tarso Genro em Porto Alegre nós podemos propor orçamento da nossa cidade às vezes nós escolhemos até o fim da novela na televisão em Minas no belíssimo museu Inhotim as pessoas que vão lá contribuem com a própria obra de arte elas ajudam a construir as obras de arte que estão ali e o comércio potencializa esse nosso desejo de escolher de dizer de gritar a nossa verdade na medida em que nos oferece 10 mil relógios para escolher toda vez que nós escolhemos o relógio entre mil nós afirmamos eu quero eu posso eu escolho eu sou eu nós inventamos até um verbo empoderar-se todo mundo querendo ser empoderado por outro lado a sede de igualdade também aumenta nunca falamos tanto em discriminação por tudo isso o contrato se valoriza não só nas nossas ideias mas nas nossas emoções nos nossos corações a lei parece rígida autoritária e nasce para durar já o contrato não parece atender aos nossos desejos de liberdade de autonomia de igualdade pois bem como revelam alguns estudos o sistema capitalista joga com essas emoções e assim constrói ideias fortes elas são fortes exatamente porque parecem atender as nossas emoções o próprio trabalhador pode se sentir melhor se o empresário chama de parceiro de colaborador é verdade que as emoções de hoje também inspiram ideias positivas elas também inspiram ideias positivas como eu dizia por exemplo nós nunca condenamos tanto as discriminações é algo super positivo e nesse ponto o direito do trabalho não se flexibiliza ele endurece quando se trata de combater discriminações assédios ele endurece a explicação é simples porque essas regras contra discriminações contra assédios não distribuem renda então não se chocam com o sistema capitalista outro ponto positivo positivo que as nossas emoções podem aumentar o grau de democracia há pouco tempo eu soube que a CUT do nosso querido Arthur fez um congresso na praça pública em Belo Horizonte com a pauta aberta então qualquer um podia qualquer um qualquer pessoa de qualquer profissão sem profissão podia pedir a palavra pedir explicações discutir os novos movimentos sociais são outro exemplo vejam as ocupações ao invés de planejar hoje para viver depois para fazer revolução depois o sem caso ou sem terra já vive hoje o que ele quer para depois ele já faz hoje 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 não é o depois é hoje e nesse caso não ter sonhos distantes pode ser até bom realizar de uma vez mas quando se trata da reforma trabalhista as coisas são diferentes as ideias não levam a resultados bons é que só na aparência só na aparência as ideias que a reforma traz atendem as nossas emoções na verdade elas servem a outros desejos a outros fins mas como as aparências enganam elas conseguem ser fortes tão fortes como se fossem ideias honestas algumas dessas ideias que a reforma traz que a flexibilização em geral traz nós nem percebemos bem porque elas são cercadas de sutilezas de disfarces por exemplo vou só dar um exemplo no caso da nossa reforma a norma sobre o autônomo na aparência é uma regrinha que diz o óbvio que autônomo não é empregado é como se ela dissesse que garrafa de água não é girafa todos nós sabemos a diferença é grande embora as duas sejam cumpridas no entanto uma regra como essa abre espaço para fraude e o legislador sabe disso então quando ele constrói essa regra ele já está esperando sabendo que isso vai acontecer esperando que as empresas irão começar a transformar todo o empregado em autônomo autônomo entre aspas mas autônomo certamente os autônomo não nos vão se multiplicar até o Bradesco o Bradesco já nos avisou que a nova carteira de trabalho é um tablet não sei se vocês viram na televisão a propaganda é Santander desculpem então deixa eu corrigir eu estou falando mal do Bradesco é o Santander outro exemplo são as regras que tentam reprimir os juízes as regras que vem com a reforma que tentam reprimir as interpretações dos juízes outro exemplo tudo ardiu tudo disfarce outro exemplo o artigo oitavo da CLT que foi reformulado e que permite ou parece permitir que nós apliquemos o direito civil mesmo que ele não seja compatível com o direito do trabalho é claro que fraudes né artista apiações sempre existiram até entre os animais eu não sei se vocês viram algum tempo atrás ou no Animal Planet um episódio interessante um fato interessante na Inglaterra uma ponte essa ponte sobre um rio que é cheio de peixe os turistas então vão para essa ponte para ver os peixes a quantidade de peixe enorme os peixes bonitos e eles jogam pãezinhos para os peixes pois vocês não acreditam que uns passarinhos que vivem por lá aprenderam com os turistas a tapear os peixes o passarinho pega o resto do pãozinho que caiu no chão vai até a beira d'água joga o pãozinho com o bico vem o peixe bluf para comer o pãozinho o passarinho bluf come o peixe no entanto quando a própria lei a própria lei chama a fraude provoca a fraude a coisa é complicada e no plano coletivo o que estará acontecendo nós sabemos como a fábrica mudou as nossas vidas ao reunir os trabalhadores fisicamente a fábrica permitiu que eles se unissem em boa parte foi essa união que fez nascer o direito do trabalho no mundo no mundo e esse diferencial sempre foi o ponto forte do direito do trabalho é um marco de sua autonomia ele foi construído pela classe oprimida no entanto é também o seu ponto fraco então o ponto forte é também o ponto fraco porque o direito do trabalho foi basicamente o único direito construído pela classe oprimida mas é também por isso mesmo o único direito que precisa da classe oprimida para funcionar ou pelo menos muito mais do que os outros direitos ele precisa do grito da força da rebeldia precisa de uma de uma sanção paralela a greve para que as suas normas sejam construídas e para que as suas normas sejam efetivas por isso a crise do sindicato é também a crise do direito e vejam o professor João Amado lembrou que realmente crises sempre existiram agora eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a crise econômica dos anos 60, 70 ela provocou ela foi gravíssima e ela provocou uma reação em cadeia do próprio sistema capitalista o sistema capitalista se transformou estrategicamente de tal modo que ele impediu passou a impedir que a união da classe operária fizesse a força ele conseguiu impedir cada vez mais mas começou ali ele começou a impedir que o direito do trabalho tivesse esse fogo que o constrói esse fogo necessário para construí-lo ela mudou a base o fogo é como uma panela no nosso fogão ele desligou o fogo ou pelo menos diminuiu o fogo através de várias pequenas estratégias a terceirização a empresa em rede uma nova ideologia então foi houve essa diferença nesse fenômeno pelo menos eu que imagino assim no plano coletivo já não existe igualdade de forças como existia antigamente mesmo no plano coletivo não existe igualdade de forças e é por isso mesmo que a reforma quer uma negociação livre porque não há igualdade de forças então é hora de exigir uma negociação completamente livre para cima ou para baixo no limite livre até do controle da justiça porque a justiça também já não pode segundo a reforma apreciar o conteúdo dos acordos e convenções coletivas para que os colegas especialmente os sindicalistas possam me entender melhor eu uso uma pequena metáfora nem sei se eu devo usá-la porque na verdade vocês entendem muito melhor do que eu mas enfim eu pensei num elevador aqui o nosso direito funcionava na base do elevador o elevador de um prédio saindo do terre um prédio que não tem subsolos assim era tradicionalmente o nosso direito então o sindicato era o elevador só podia subir não podia descer que não tinha subsolo só subir ou seja só negociar para cima com a nova regra constroem-se subsolos subsolo 1 subsolo 2 garagem então cabe ao sindicato sem se rala lembrar cabe ao sindicato evitar que o elevador desça muito e isso para o próprio sindicato pode parecer interessante se um sindicato não conseguia subir ele ficaria inútil então para que ele tenha alguma utilidade é preciso que ele possa pelo menos evitar que o elevador desça passa a ter uma utilidade mas no entanto esta é uma triste função e uma função perigosa porque se a classe patronal passa a ter o poder de avançar as conquistas sociais ficam muito mais difíceis é muito mais difícil você lutar com uma pessoa digamos se você estiver numa briga Deus me livre se você estiver numa briga brigar com uma pessoa que ataca também do que brigar com uma pessoa que só se defende então quando o dirigente sindical vai colocar a mão no bolso e tirar a pauta de negociações dizendo aqui patrão a nossa pauta e olha lá a greve o patrão pode dizer espera aí eu também tenho a minha pauta de reivindicações e eu também tenho a minha greve porque eu posso sair daqui para o Piauí e para Bangladesh e para onde eu quiser e as perdas que o sindicato vai aceitando se tornam muito mais legítimas afinal foi ele o sindicato que aceitou então o estado transfere para os seus ombros a responsabilidade o custo político da degradação da depreciação é claro que em teoria tudo pode acontecer uma empresa um empresário que não tem esse perfil pode até renunciar ao seu poder negociar de boa fé tudo pode acontecer eu me lembrei escrevi aqui de um poucos dias atrás um pequeno episódio em casa eu tenho uma netinha de 4 a 5 anos ela o pai dela meu gerro disse vamos passar uma corrida ela falou vamos passar uma corrida mas o pai muito sacaninha desculpem a expressão o pai começou a correr na frente e ela então gritou para o pai ganha quem ficar por último ganha quem chegar por último ela foi mais esperta do que ele mas é claro que poucos empresários abrirão mão desta força extra que estão ganhando com a reforma e há também a questão do clima nos tempos da ditadura muitos aqui se lembram o poder do patrão na fábrica era muito maior porque qualquer empregado que criasse problema poderia levar levar o patrão a dar um telefonema para o DOPS podia virar problema de polícia então com isso o poder do patrão se tornou muito mais forte quase sempre um espião na fábrica a reforma hoje instala um clima parecido instala um novo clima ela passa recados para a sociedade o problema não são essas leis esses pequenos artigos que foram mudados o problema não é só isto é o clima é a mensagem é o discurso a mensagem da reforma qual é ela diz ela ensina para a sociedade que o trabalhador hoje ele pode contratar livremente seus direitos ele já sabe o que é que o trabalhador está super protegido que a proteção até nem é boa para ele que a justiça do trabalho está ajudando a destruir o país que a CLT é a obra fascista de Vargas e esse clima afeta a sentença do juiz os acordos na justiça do trabalho as multas do fiscal os taxos do ministério público as súmulas dos tribunais e tudo mais afeta também o clima da fábrica mais do que nunca o legislador autoriza o patrão a fazer justiça pelas próprias mãos como escreveu certa vez um professor aqui de São Paulo ele aplica a lei quando quer como quer quanto quer se quiser na verdade o direito do trabalho como um todo que vai sendo atacado o professor João Amado lembrou de um traço marcante do direito do trabalho uma regra marcante uma norma marcante que é que diz que trabalho não é mercadoria com reformas como a nossa o direito do trabalho passa a dizer outra coisa o trabalho pode ser mercadoria como é o exemplo terceirização o trabalhador pode ser mercadoria e o que podemos fazer concluindo há pouco tempo eu li um livro eu li num livro uma descrição muito inteligente muito interessante da bíblia eu não sou crente nem sou batizado católico mas nem vou à missa de vez em quando até até entro na igreja para pensar um pouco sobre a minha vida o que eu posso fazer de bom para ajudar as pessoas os meus defeitos de vez em quando eu faço isso mas enfim é esse livro é de um psicanalista famoso alguns talvez conheçam se chama Eric Fromm Eric Fromm faz uma releitura do episódio de Adão Adão e Eva e a maçã faz uma outra leitura desse episódio então o que ele diz mais ou menos o seguinte Adão e Eva no paraíso tinham o que queriam aliás eles nem queriam nem precisava querer era só estender a mão pegava uma goiaba abacaxi abacaxi talvez não porque não tinha faca enfim eles nem tinham necessidade de querer as coisas porque estava tudo ali é como se fossem animais nesse sentido mas chega eis que chega aos ouvidos de Adão a tentação de Eva mulher culpada sempre culpada mulher comer maçã comer maçã comer maçã comer maçã quando Adão come a maçã diz Eric Fromm pela primeira vez ele nega alguma coisa ele desobedece a Deus e essa desobediência é o primeiro ato humano de Adão que pela primeira vez ele escolhe ele diz eu quero eu vou comer a maçã antes ele não precisava querer ele tinha tudo em razão desta decisão de Adão ele é expulso do paraíso ele e Eva são expulsos do paraíso diz o Eric Fromm e a partir daí a cada passo que ele dá ele tem que fazer uma escolha é o que nós fazemos a cada dia escolhas escolhas e Adão não podia voltar para trás porque diz a Bíblia dois anjos com espadas flamejantes guardam a porta do paraíso é a nossa maldição e ao mesmo tempo a nossa esperança né o que nos faz humanos o que nos faz gente a possibilidade de escolher aqui também nós temos escolhas quando nós criticamos a reforma nós até estamos um pouco errados porque criticamos o que está escrito nós podemos reler o que o legislador escolheu rever o que ele quis repensar o que ele pensou mas para isso é necessária também a força das ruas a pressão inclusive sobre os juízes e vejam vocês até pouco tempo atrás eu era juiz muito obrigado gente pela paciência doutor Marcio Túlio muito obrigada é sempre um prazer ouvir o senhor que relata o direito do trabalho e o direito sindical como se estivesse contando de fato uma história agora vamos passar para o doutor Arthur Henrique da Silva Santos ex-presidente nacional da CUT e diretor da fundação Perseu Abramo boa tarde a todos e todas eu queria primeiro agradecer muito o convite e fazer uma eu acho que vou quebrar o protocolo afinal de contas numa mesa com tantos companheiros doutores e juízes um sindicalista vai falar de pé aqui andando e vou quebrar o protocolo para desespero dos meus amigos que estão gravando lá no fundo e fiz aqui uma rápida apresentação também talvez para ajudar o nosso professor João Amado porque o meu português talvez não né meu brasileiro talvez não alcance então queria primeiro dar uma demonstração de que o contexto que nós estamos discutindo e estamos desde a parte da manhã hoje ouvindo os relatos dos outros países vão dando a demonstração de que nós não estamos falando especificamente sobre uma um desmonte porque nós não chamamos aqui de reforma aqui no Brasil para que vocês reforma pode ser uma coisa boa que reforma você faz um puxadinho na sua casa reforma você faz uma coisa que melhora alguma parte da casa aqui não neste caso nós estamos falando de desmonte e o desmonte do Temer não é só em relação a questão do trabalho mas eu queria lembrar algumas das questões que já estão acontecendo que cada vez fica mais claro para o conjunto da população qual foi o real sentido do golpe e o real objetivo do golpe que foi dado em 2016 por que isso? primeiro porque destruir a democracia com o próprio golpe que foi dado retirando uma presidenta eleita democraticamente segundo destruir a própria constituição federal de 88 com a PEC do congelamento congelando por 20 anos os investimentos e políticas públicas de saúde de educação todas as políticas públicas e políticas sociais que haviam sido constituídas a partir principalmente do capítulo dos direitos sociais da constituição federal de 88 eles estão abolindo a independência porque estão entregando o pré-sal estão fazendo o conjunto de privatizações da água da energia dos bancos dos bancos públicos ou seja estão abolindo inclusive a independência e tudo que vem junto com isso a destruição da CLT vamos falar um pouco mais sobre isso em relação ao desmonte trabalhista e mais recentemente resolveram quase abolir a lei áurea porque aqui no Brasil começaram a rediscutir o conceito de trabalho escravo que não é novo e eu digo que não é novo porque há um fundamento político ideológico da reforma que vem de muito tempo mas aqui para também não voltar muito no tempo a gente vai fazer uma rápida retrospectiva histórica em 2004 por ocasião do Fórum Nacional do Trabalho o setor empresarial e a bancada empresarial queria discutir reforma trabalhista e não reforma sindical porque as centrais sindicais queriam discutir é preciso mudar a legislação sindical para ter sindicatos com representatividade mais preparados para negociação sindicatos maiores sindicatos mais que pudessem ter entrar no local trabalho sindicatos que pudessem ter acesso ao local trabalho para discutir com seus trabalhadores organizar os trabalhadores para que então a gente pudesse ter uma mínimo de negociação em condições mais favoráveis porque a condição nunca será igual haja visto que já foi falado aqui na mesa em 2012 todo mundo se lembra das 101 propostas da Confederação Nacional da Indústria a modernização trabalhista de 2015 e aqui a Silvia lembra bem o Messias o Feijói e tantos outros que aqui estão toda tentativa ao longo dos últimos 20 anos no Mercosul de não permitir a ampliação dos direitos mas sim enrolar e ampliar as conquistas no âmbito do Mercosul ao contrário segundo argumento a CLT já foi dita que é velha e portanto não precisamos nos modernizar e portanto não precisamos ter um país onde esteja preparado para a competitividade internacional para que nós tenhamos o ingresso nas cadeias produtivas de valor de forma muito mais competente ou seja com mão de obra barata e exportando minério e exportando não ciência e tecnologia mas ao contrário o Estado e a intervenção do Estado leia-se justiça do trabalho do ponto de vista da lei não do poder normativo mas a justiça do trabalho do ponto de vista de proteção das leis e o Estado cria duas classes de trabalhadores aos protegidos e os desprotegidos e começamos a colocar um contra o outro sabe por que que você é informal porque tem um monte de gente aqui que é formal então o problema não é que você está na informalidade é que tem um monte de gente aqui isso é fala do pastore que a Globo ainda insiste em dizer que é um consultor né como se não fosse especialista em trabalho e é por isso que no Brasil a gente tem muitas ações judiciais né os nossos tribunais do trabalho estão cheios de ações judiciais por último queria colocar uma questão que foi falado na mesa mas é a importância do que está por trás e do fundamento político ideológico que é o individualismo as pessoas tem o direito recentemente nós tivemos nos Estados Unidos e no Canadá e há uma campanha das pessoas dizendo você tem o direito de trabalhar nas férias se você quiser esse é um direito individual seu as pessoas tem o direito de trabalhar grávida se você companheira quiser trabalhar grávida você tem o direito nenhum sindicato pode contestar isso porque é seu direito individual as favas com esse debate com essa discussão mas é o que está se tentando construir e a parte da proposta de reforma trabalhista no Brasil leiam os argumentos os argumentos são todos eles para colocar o individualismo e o indivíduo e o contrato individual por cima da negociação coletiva do papel dos sindicatos aqui os nossos argumentos que todos conhecemos primeiro que isso não é novo porque desde a década de 90 a gente ouvia falar que nós vamos fazer reforma trabalhista e desmonto trabalhista para gerar emprego para ter mais condições de ter mais gente trabalhando e eles vão fazer sabe como é que eles vão fazer no Brasil mudando o IBGE o IBGE vai começar a computar professor trabalhador intermitente como trabalho formal então daqui a pouco vai aparecer no Caged cada contrato um trabalho formal daqui a pouco nós vamos ter mais gente trabalhando formalmente do que população economicamente ativa olha que beleza de país por quê? porque vai alterando a forma de fazer a conta do trabalho formal ou do desemprego olha diminuiu o desemprego estamos ampliando o emprego formal com os contratos precarizados o estudo da OIT recente já foi falado várias vezes 63 países estudados pela Organização Internacional do Trabalho que aliás nasceu justamente desse debate de não de a gente ter uma preocupação com o que estava acontecendo na União Soviética não esqueçamos que estamos fazendo 100 anos de revolução russa este ano 2017 e portanto a OIT nasceu com uma preocupação de não deixar aquele aquela coisa daqueles trabalhadores se movimentando e temos que ter aqui uma certa garantia do diálogo tripartismo para não deixar a guerra fria então todo mundo aqui sabe, conhece muito bem essa história muito melhor do que nós a CLT é velha é velha mas desde 1943 já teve 233 alterações todas elas por medida legislativa as ações judiciais no Brasil quase 50 hoje já está maior 52 mas sim mais de 50% das ações judiciais no Brasil são e vocês conhecem isso muito melhor do que eu relacionadas com não pagamento de verba recisória horas extras e reconhecimento de vínculos quais são as três principais ataques das medidas da reforma trabalhista no Brasil ou do desmonte trabalhista agora virou direito civil vou ganhar todo ano um papelzinho para assinar de que eu recebi tudo o ano passado certinho é o famoso não é quitação do que eu recebi no ano passado está tudo certo tal como se fosse uma empresa telefônica que recebo lá todo ano que você pagou a sua conta de telefone no ano passado corretamente as principais medidas a quitação anual diferentes formas de contratação e jornada e jornada e de remuneração eu quero aqui reforçar uma coisa que foi dita apesar de a gente estar num fórum evidentemente importantíssimo do estudo do direito do trabalho mas reforçar uma coisa muito importante é fundamental a atuação jurídica é fundamental a gente ter excelentes assessorias jurídicas agora a discussão é política se não tiver mobilização organização sindical pressão nós estamos vivendo estado de exceção portanto no estado de exceção a discussão jurídica bate e volta se não tiver mobilização vai bater e vai fazer e vai pular por cima da cerca ou seja a organização sindical que já era da porta para fora no Brasil tem que ser cada vez mais controlada porque da porta para dentro nós vamos controlar via comissão das empresas a representação sindical com a fragmentação pessoa jurídica meia autônoma intermitente que já existe hoje mas que complica do ponto de vista da ação sindical da representação e da organização financiamento aqui só rapidamente porque vale a pena não deixar passar porque a propaganda enganosa mentirosa que é feita é muito grande aqui todo mundo sabe eu sou ex-presidente da CUT do que a CUT sempre defendeu fim do imposto sindical e contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia qual é o problema o problema é que não é isso que está sendo proposto está sendo proposto acabar com a contribuição da negociação coletiva acabar com o imposto sindical e portanto acabar com o sindicato para acabar com a resistência desses sindicatos à proposta colocada pelo setor empresarial o fato de ir para a televisão dizer que os dirigentes sindicais estão defendendo o imposto sindical tem um monte que defende inclusive da CUT eu apanhei muito na época do Fórum Nacional do Trabalho não quer dizer que nós não temos que ter sindicatos com recurso porque aliás os 20 bilhões do sistema S ninguém fala ninguém coloca na mesa na negociação mas eles estão lá eu não é feijó eles querem acabar com a resistência negociação coletiva privilegiando o individual sobre o coletivo olha o que diz o presidente e aqui nós temos um tribunal superior do trabalho com muitos juízes importantes progressistas com muitos juízes que inclusive fazem a diferença do ponto de vista da disputa com o Supremo Tribunal Federal por exemplo mas olha o que diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho Ives Granda emprego depende de corte de direitos diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho não, os dele estão garantidos porque é filho branco filho de uma família rica de São Paulo vamos falar um pouco sobre isso também é o sonho da elite do dinheiro desmontar o Estado de direito esse é o fim do projeto neoliberal olha o que diz um investidor americano ao ler a reforma trabalhista no Brasil reforma trabalhista brasileira desanima investidores nos Estados Unidos sabe por quê? porque ele diz uai eu não vou poder reduzir salário essa foi a pergunta de um dos investidores americanos ao ler a reforma trabalhista no Brasil é vai porque ele faz o contrato intermitente vai reduzindo projeto da elite do atraso que tem a ver com a mentalidade escravocrata da elite brasileira a qual o senhor Ives Gandra é um dos representantes legítimos na minha opinião dessa elite escravocrata brasileira aqui já foi falado na mesa os aspectos da recessão do ajuste do desemprego do neoliberalismo mas eu queria chamar a atenção por uma questão que me parece importante neste fórum e para os dirigentes sindicais a reforma não foi feita por emenda constitucional portanto a constituição não foi alterada ainda portanto isso é fundamental porque senão a gente começa a entrar numa numa roda viva de que vamos começar a pensar a forma de resolver o problema de outro lado não a constituição federal continua valendo e portanto tem vários itens da reforma que contrastam com a constituição federal e que vai dar muita disputa jurídica como já está dando mas a disputa jurídica sozinha sem mobilização sem organização sem pressão ela vai bater e volta várias várias aqui que não preciso dizer a redutibilidade do salário garantia de salário nunca inferior ao mínimo duração do trabalho reconhecimento das convenções e acordos aqui uma pequena parte do que está sendo debatido do ponto de vista das entidades sindicais em relação àquilo que está sendo colocado como disputa e eu estou falando mais até pela própria experiência das conversas debates e discussões que temos tido com a CUT mas as outras centrais sindicais ou várias outras centrais sindicais também tem as suas estratégias e tem implementado várias dessas estratégias o projeto de iniciativa popular no sentido de é mais política de mobilização e mais de informação à população mas é fundamental e importante de ser feito e tem cada vez mais um impacto importante na população você vai conversando com as pessoas na praça nas ruas e o pessoal vem o duro aqui no Brasil para você diferentemente de outros países para você aprovar um projeto de lei de iniciativa popular tem que ter o título de eleitor ninguém anda com o título de eleitor na mão mas tem várias formas de resolver o problema e o pessoal que está aí nas praças estão conseguindo fazer orientação para mudar os estatutos as entidades sindicais não vão continuar sendo representantes dos trabalhadores formais do jeito que estavam portanto vai ter que vai representar terceirizado vai representar outros tipos de trabalhadores tem que discutir se vai ou não vai representar o trabalhador individualmente de que forma representa individualmente é um debate importante a ser feito conhecer outras experiências mas não dá para ficar preso a uma estrutura que vai só representar trabalhador formal contratado daquele jeito porque esse trabalhador já não vai estar da mesma forma naquela empresa naquela base sindical do jeito que está hoje negociação e contratação coletiva com cláusulas compromissórias ou seja já coloca desde já a cláusula para sentir qual vai ser a reação do setor empresarial claro aqui vamos ter clareza me desculpa não é só na na 1950 60 ou 70 que teve trabalhadores revoltados queimando máquinas quero lembrar aqui que a ameaça de alguns empresários metalúrgicos teve uma reação da Ford colocando fogo ateando fogo em alguns veículos geral e Santo Antônio agora para ficar mais claro há poucos anos atrás todo mundo assistiu a quantidade de ônibus que foram queimados em geral e Santo Antônio então veja eu estou dizendo que é preciso não estou dizendo que é preciso atear fogo em ônibus e todos saímos todos aqui até estamos num lugar agradável cheio de shopping center num lugar bacana mas não estou dizendo para a gente fazer isso aqui à tarde no entanto é fundamental disputar a comissão de representantes é fundamental ter ousadia aliando as ameaças que nós temos que fazer do ponto de vista jurídico mas do ponto de vista político e eu diria do ponto de vista físico porque hoje a gente começa a ter ousadia do ponto de vista inclusive físico físico que eu estou falando não precisa bater mas pode quebrar não porque não é possível que a gente vá levando cada vez mais uma situação como essa que nós estamos vivenciando sem uma reação que algumas destas empresas ou empresários ou setores empresariais acham que podem fazer o que bem entender nós estamos falando de vida das pessoas fico por aqui obrigado A organização do evento pede para dar parabéns ao Arthur por ter economizado vários minutos Pois é Arthur essa tua combatividade é é importante para a gente ela nos dá muito ânimo com certeza bom antes de da gente abrir para debates vamos fazer como no período da manhã e fazer um pequeno coffee break mas antes disso antes disso por favor nós temos aqui como o Zeymar falou pela manhã mas vamos repetir o professor Márcio Túlio está lançando o Livrem-nos da Livre Negociação que tem um título maravilhoso e o da greve ao boicote e outros estudos temos também do professor João Leal Amado a cessação do contrato de trabalho uma perspectiva luso-brasileira escrito em que língua? em PTBR PTBR segundo ele e nós temos também aqui o comentários a lei 13.467 contribuições para um enfrentamento crítico que nós temos aqui três dos coordenadores o Álvaro Klein a Luciane Toss e o Denis em Loft ali temos também presentes eu verifiquei pelo menos dois dos articulistas o nosso bravo comendador Nureddin Armad Alan e o seu irmão Nasser e temos também aqui do professor Gianni junto com Marco Silento e Henrico Limardo Técnique Legislative Politique del Lavoro todos esses livros todos os autores presentes vão fazer a gentileza de autografar para nós no período do Coffee Break vamos começar com as intervenções com as perguntas para iniciar o debate temos algumas inscrições aqui vamos fazer quatro por vez para poder organizar direitinho Antônio socorra-nos aqui com apoio por gentileza posso chamar já vamos começar com a doutora Ana Paula então eu gostaria de perguntar aos professores né é a respeito de uma reflexão que ando fazendo será que em função dessas mudanças estruturais e o professor João Leal se referiu ao direito do trabalho como filhote né filho do capitalismo etc que a única forma de subsistência da proteção ao trabalho humano seria repensar o âmbito de proteção do direito do trabalho para abranger além do trabalho subordinado o trabalho pessoal humano como um todo de forma a permitir né garantir ao homem ao menos um mínimo de direitos pelo trabalho realizado isso porque uma coisa que me ocorre muito uma percepção né mais empírica do que a gente vivencia no dia a dia da aplicação do direito do trabalho e da vida social é que muitas vezes o próprio trabalhador ele não se apercebe na condição de empregado né e se valoriza como empreendedor como autônomo numa condição fática muitas vezes de dependência dependência econômica e de efetiva subordinação né como que aquilo enaltecesse a condição dele como cidadão né quando na verdade em a situação motorista do Uber por exemplo é um caso em que ele está mais desprotegido e mais vulnerável até do que um trabalhador formalizado com carteira de trabalho etc né então meu questionamento é será que não é o momento de repensar esse conteúdo do direito do trabalho repensar essa noção de subordinação para abranger o homem pelo trabalho pessoal desenvolvido né diante desse cenário que se apresenta doutor Magnus depois o Janis Boa tarde a todos e todas em primeiro lugar eu queria parabenizar o Instituto Lavoro por esse belíssimo seminário queria parabenizar também os palestrantes tanto do período da manhã como do período da tarde que nos brindaram com excelentes palestras e tenho duas perguntas a formular o professor amado de Portugal o senhor falou que após a eleição do Partido Socialista da formação de um governo do Partido Socialista em 2015 houve uma série de direitos que haviam sido de certo modo destruídos por ocasião da reforma trabalhista portuguesa e que vieram a ser reconstruídos notadamente direitos dos servidores públicos eu gostaria que se possível o senhor especificasse de maneira mais detalhada que direitos foram esses que foram objeto de destruição no primeiro momento e de reconstrução no segundo momento a segunda questão que eu gostaria que o senhor discorresse não foi exatamente objeto da sua palestra mas trata de um tema que vai ter digamos uma repercussão importante para nós porque foi um tema muito candente na reforma trabalhista brasileira que tem a ver com a comissão dos trabalhadores na empresa há cerca de seis meses atrás eu assisti a uma palestra de uma professora portuguesa na faculdade de direito do largo de São Francisco cujo nome eu não me recordo que disse claramente que nos últimos cinco anos houve uma certa confusão de papéis entre a comissão de trabalhadores nas empresas e os sindicatos de trabalhadores e isso criou uma certa disputa que de alguma maneira foi prejudicial à luta dos trabalhadores essa questão é importante para a gente porque foi criada a figura da comissão de empresas em nosso país através da reforma trabalhista subtraindo no meu entendimento algumas prerrogativas que são atribuídas aos sindicatos então como evoluiu efetivamente essa relação entre a comissão de trabalhadores de empresas e os sindicatos em Portugal ao longo dos últimos cinco anos eu gostaria de fazer a pergunta direcionada ao professor Diane que é com relação à Itália parece que a informalidade lá tomou conta dos trabalhadores e com relação a essa questão da informalidade eu dando uma perspectiva de países europeus gostaria que se pudesse discorrer com relação a países mais conservadores como Alemanha Inglaterra isso também é notório lá já é bem visível até porque na própria Inglaterra é um país bem mais conservador e se isso daí também é muito claro lá na Europa pergunta do Feijó agora e encerramos o bloco eu tenho assistido a uma série de debates e participado de uma série de debates em que eu tenho visto os dirigentes sindicais os militantes sindicais depositarem uma forte esperança de que a justiça do trabalho pelo menos parcialmente e o ministério público possam ser aliados no enfrentamento da reforma no entanto juízes continuam a emitir interditos proibitórios juízes continuam a emitir sentenças que prejudicam a luta dos trabalhadores o ministério público continua indo para cima de sindicatos quando eles decidem alguma taxa negocial legitimamente em assembleia é possível de fato contar com o judiciário e o ministério público no enfrentamento da reforma inclusive nas questões inconstitucionais podemos começar porquê professor Gianni si stava buscando cento anos de la faça breve premessa cento anos de la rivoluzione russa e sono cento anos de la fine de la prima guerra mundial e daqui a pouco serão cem anos da primeira constituição que coloca o trabalho no centro de sua essência esta é a verdadeira constituição de Weiner em 1919 houve um movimento em relação ao reconhecimento do trabalho como base da constituição e o movimento é do fim de 1918 1919 a fuga dos revolucionários mas foi aprovada uma constituição que diz num dos seus artigos que a república tutela o trabalho a Itália vai retomar essa fórmula em 1948 no artigo 35 dizendo que a república tutela o trabalho em todas as suas formas e aplicações depois veremos isto junto com o artigo 41 da nossa constituição que diz que a iniciativa econômica é privada e livre mas não pode envolver-se em enganos da utilidade social trazendo problemas ao trabalhador e isso está na base de uma longa teoria do trabalho e judiciário sobre a real tutela do trabalhador em caso de demissão individual então sobre o direito do trabalhador de ser proprietário do seu lugar de trabalho no caso de demissão sem justa causa ilícito esta influenciou outras legislações tanto aquela espanhola como aquela portuguesa não como normativa específica mas sim como fundamento de um estatuto de direito dos trabalhadores que fizesse entrar nas fábricas a constituição através de dois aspectos e depois eu volto a constituição divana a promoção dos direitos coletivos apoio ao sindicato mesmo na sua expressão de fábrica e a tutela da dignidade do trabalhador contra qualquer controle de opinião de pessoa física e assim por diante e através da formação de representações do trabalhador no local de trabalho pois pensava-se que a tutela do trabalhador não poderia ser plena se não houvesse nos locais de trabalho também a representação coletiva dos seus direitos isso também é retomado através de Hugo Sintzheimer a relação entre tutela individual e tutela coletiva eu sei que estou dizendo coisas banais mas parece que o legislador em vários países não conhece mais esses pontos isto é a legislação do trabalho diferentemente da legislação sobre os bens comerciais deve ser fundamentada nesses dois aspectos a tutela individual efetivo pois é acompanhada da tutela coletiva o contrato individual não pode ser abandonado apenas como os italianos que os italianos que abandonam na rodovia os caminhões os carros portanto tutela individual e coletiva o trabalhador tem que se voltar ao sindicato nas suas formações internas e externas para receber uma proteção e uma perspectiva do futuro e portanto direito do trabalho direito do futuro ou o futuro do trabalho através da constituição já em Weimar isso existia mesmo se foi dito escrito e negado que havia a traição da constituição econômica que o artigo 165 da constituição de Weimar que quando digo essas coisas eu percebo que digo coisas inúteis mas ela foi traída mas é fundamental dizê-lo pois o preceito constitucional que diz a república protege o trabalho em todas as suas formas e aplicações e antes da iniciativa econômica privada há a tutela do trabalho que de todas as formas não pode ser equilibrada a tutela do trabalho da iniciativa privada pois o juiz quando tem que realizar um equilíbrio de interesses atua publicamente e não juridicamente e dependendo dos ares que acontecem aí acontece esse julgamento na empresa então parafraseando Shakespeare poderíamos dizer mas o direito dos trabalhadores tem a mesma substância dos sonhos enquanto Shakespeare diz bom os homens são feitos da mesma substância dos sonhos se os direitos dos trabalhadores são feitos da mesma substância dos sonhos ou dos pesadelos e o trabalhador portanto não tem ideia do seu futuro no interior da empresa o direito de trabalhador de conhecer o seu futuro dentro da empresa é estigmatizado na experiência da república de Weimer pela sentença do tribunal constitucional alemão de 1978 que quando declara legítima a lei sobre a codeterminação disse que o trabalhador tem direito em conhecer o próprio futuro na empresa e isso também foi tomado pelo parlamento europeu pois o que conta é estabelecer que a constituição a futura constituição europeia tinha que se fundamentar num pilar social toda essa questão o que significa em relação às perguntas feitas é que o poder judiciário hoje escorrega cada vez mais em examinar folha por folha individualmente sem considerar os princípios e os valores só de vez em quando ela se remete à ordem por corajosos advogados ou uma legislação mais cuidadosa que a leva a seu papel mais natural portanto de não atuar um equilíbrio entre o interesse da empresa e o direito do trabalho mas sim dar a predominância do direito do trabalho quando da empresa é muito vago conjuntural depende de diversas circunstâncias como lembrava Francisco hoje de manhã a constituição econômica europeia substitui os tratados quando digo constituição econômica digo algo que não existe isto é todas as normas do tratado sobre a livre circulação dos serviços que elas entram na atitude constitucional e então o juiz não pode vê-las como uma ordem constitucional e foi dada uma prevalência de circulação e de serviços negando o direito de greve ou a contratação coletiva afirmando que o acordo coletivo não podia impedir a livre circulação e da livre atividade da empresa nem a livre circulação dos serviços sentenças que foram depois em parte corrigidas bom o poder judiciário ele reafirma a predominância dos direitos de trabalho em relação a aqueles incertos vagos das empresas que não são cristalinos qual é o erro da legislação do trabalho na Itália é de ter atuado nesse equilíbrio já na sua formulação então no preâmbulo se remete antes a essas indicações da comissão e depois as desenvolve como dito anteriormente falando do fato que o direito do trabalho impede a criação de emprego pois essa é uma exasperação não está escrita em lugar nenhum o próprio livro verde sobre a modernização do direito do trabalho diz que a flexibilidade conjugada com a segurança favorece de um lado a proteção ao trabalho e do outro lado a criação estável e duradoura como veremos na estratégia 2020 europeia mas daqui desestruturar o direito do trabalho ou destruí-lo passa muita água embaixo dessa ponte por isso que todos nós criticamos a reforma do trabalho que eu proporia chamar em latim borum lex operarum lex mas isso parece católico a borum lex vamos chamá-la assim que é ridículo pois contradiz o sentido de uma legislação não podemos imitar leis mal feitas de outros nesse sentido ter levado a exasperação a flexibilidade significa fortalecer o poder de direção de organização e disciplinar do empregador dando portanto a predominância aos interesses da empresa em relação ao direito do trabalho que devia ser tarefa da república essa proteção os juízes a reforma do trabalho tanto feita pelo jovem florentino como do anterior os juízes sotto a minaccia da commissione de espellere l'Italia do club dos mais bravos limitava o poder interpretativo do juízes então o poder do juízes de determinado o risarcimento da indignidade do trabalhador não só mas depois rende mais rápido o processo na parte em que necessariamente o juiz era incentivado a conduzir as partes a uma reconciliação o problema é o custo também na Itália se o trabalhador despedido tem direito a dois salários por cada ano de trabalho caso a demissão seja injustificada e ele trabalhou dois anos ele tem direito vamos dizer a quatro mil euros vamos supor que ele queira chegar na última instância da justiça nessa última instância o recurso custa mil euros mais de três mil reais então é melhor que ele receba o que ele pode receber na hora do que esperar esse recurso e ainda ter que gastar mais o trabalho no ato da conciliação ele pega o dinheiro e vai embora não chega nem chega a entrar abrir a causa ele é você evita eles evitam até a fase judicial isso explica porque que tem poucas causas de trabalhistas na Itália então a proteção e a justiça a postura da corte constitucional italiana se tornou muito política ultimamente porque a corte constitucional não pode cismar com o governo porque o governo declara lei legal inconstitucional declara inconstitucional o bloqueio dos salários dos professores diz que uma negociação negativa deve se basear sobre representações genuínas enfim admite até o referendo sobre os bônus de trabalho então essa corte constitucional talvez raciocine parece raciocinar politicamente isso influi os setores inferiores da justiça a tendência é dar sentenças políticas como é que eu citei antes da última instância que diz enquanto ainda não tinha sido feita a reforma sobre a demissão individual com base então na anterior eu empregador posso demitir você se você atrapalha os maiores lucros meus isso é um absurdo porque ao equilibrar os interesses se dá a preferência ao interesse da empresa desculpe ter sido longo mas era importante colocar isso para vocês e para ver desde o início os valores constitucionais os direitos não são feitos apenas de sonhos mas de realidades muito importantes agora bem vou tentar rapidamente não é fácil porque são várias questões e todas muito interessantes primeiro a questão do judiciário também falando sobre a experiência portuguesa pois nós temos aqui claramente também o facto de eu ter já alguma experiência no Brasil permite-me ter a perceção muito clara de que o judiciário e a justiça do trabalho no Brasil tem muito pouco a ver com a justiça do trabalho em Portugal em Portugal desde logo eu acho que há um fator fundamental em Portugal temos justiça do trabalho no sentido que temos tribunais do trabalho para dirimir os litígios emergentes enfim do contrato de trabalho mas não temos uma magistratura do trabalho nem um ministério público do trabalho integrado por juízes ou magistrados do ministério público que façam toda a sua carreira profissional nos tribunais do trabalho em Portugal os juízes circulam e eu posso ser hoje juiz do trabalho em Coimbra e no próximo ano ser juiz de um tribunal criminal em Lisboa e dois anos depois ser juiz no tribunal cível no Porto e portanto não se cria essa consciência ou essa aqui há uma separação maior há toda uma carreira ligada em que as pessoas fazem toda a sua vida profissional na justiça do trabalho isso explica que que haja aqui eu tanto quanto vou acompanhando comportamentos ou tomadas de posição por parte dos magistrados das magistraturas dos tribunais que em Portugal seriam impensáveis eu sei que houve chegou-me através da net há tempos há uns meses por exemplo uma tomada de posição pública de um conjunto de ministros do TST acho que até a maioria a criticar a reforma a denunciar isso seria totalmente impossível em Portugal os juízes portugueses não emitem opiniões públicas vão aplicar aquela lei há uma reserva uma descrição e portanto eu aí diria há aqui muito mais capacidade dos tribunais da magistratura do trabalho intervir nesse plano do que propriamente em do que propriamente em 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 Portugal talvez essa postura mais ativa que tem aqui no Brasil explique também normas que para mim lendo a reforma de longe parecem e perdoe-me a expressão barbaridades aquele artigo oitavo que no fundo diz que os tribunais não podem criar direitos nem obrigações parece que os tribunais não podem interpretar a lei então servem para quê toda a teoria do direito justamente sublinha o papel criativo criador da jurisprudência o juiz não é um autómato essas concepções já foram ultrapassadas há muito e portanto são também normas que seriam impossíveis em Portugal mas que explicam porventura como reação àquilo que alguns consideram o ativismo judicial aqui no Brasil mas portanto temos temos um judiciário com uma com uma outra tradição em alguns aspectos pode ter vantagens em outras claramente claramente desvantagens depois quanto questões complexas também quanto ao âmbito de proteção do direito do trabalho isso é uma questão há muito tempo lançada a subordinação jurídica serve está em crise tem que ser superada ou complementada por outros critérios aparecem sempre aquelas propostas da para subordinação da dependência económica para por um lado eu diria eu não tenho ideias ainda muito definidas quanto a isso acho que por um lado que a subordinação jurídica também não está assim tão em crise como alguns entendem porque esses que dizem que está em crise partem de uma noção muito estreita de subordinação jurídica nós sabemos que durante todo o século XX e agora continua a ser verdade tem havido aí sim uma flexibilização da subordinação e em Portugal como penso que tem todo o lado vai-se detetando a existência de subordinação jurídica muito para além daquelas situações clássicas tradicionais do operário da fábrica que estava sujeito a horários rígidos à vigilância ao constante poder diretivo do empregador portanto a subordinação jurídica não está tão esgotada como alguns sobrinho mas eu também admito que em alguns casos o caso da Uber pode ser interessante no Brasil sei que tem havido uma enorme discussão mas também as questões da para-subordinação podem não se traduzir necessariamente numa redução dos direitos dos trabalhadores terão conhecimento há um caso europeu muito importante sobre a Uber do Tribunal de Londres que agora de resto há poucos dias a decisão foi objeto de foi confirmada pela segunda instância em que o Tribunal inglês considerou que os motoristas da Uber não os considerou propriamente porque não precisou não os considerou como empregados como employees na expressão inglesa porque as normas que estavam em jogo salário mínimo tempo de trabalho aplicam-se na lei inglesa aos empregados employees e aos workers os workers são os trabalhadores que dependem economicamente de uma da entidade para a qual laboram e portanto o Tribunal disse eu não vou sequer entrar na questão de saber se o motorista tem ou não um contrato de trabalho e se é empregado não preciso é para mim líquido que ele no mínimo é um worker tem dependência económica trabalha para a marca Uber está sujeito a uma série de condicionamentos não é um como dizia Uber são 30 mil pequenos empresários cada um cada motorista da Uber é um pequeno empresário o Tribunal aplicou aliás de forma muito rigorosa aquilo que aqui conhecem o princípio da primazia da realidade destruiu toda a argumentação que os advogados da Uber laboriosamente construíram para ocultar a realidade e disse não estes estes são trabalhadores trabalham para a Uber se têm contrato de trabalho ou não não sei mas pelo menos dependência económica em relação à Uber tem e isso bastou para condenar a Uber e dar razão a esses empregados ou a esses trabalhadores digamos assim mas é uma questão enfim é das questões mais delicadas e que sobretudo agora também com este trabalho através das plataformas digitais com estas novas formas de trabalhar pode ser relançada não é? porque isto está tudo a mudar e são desafios importantes terceira questão a questão do que eu referi que no governo enfim eu queria clarificar não é tanto a questão de ser o partido socialista porque o partido socialista estava no governo e foi ele que aprovou o tal código de trabalho de 2009 mas aí enfim os europeus sabem isso o companheiro espanhol que ali está sabe isso perfeitamente uma coisa é estar o partido socialista sozinho no governo em que claramente tem medidas muito semelhantes na área trabalhista das da direita outra coisa é o que existe agora em Portugal é que está sozinho no governo mas precisa do apoio dos partidos à esquerda e portanto não pode tem que realmente também na agenda tem que aceitar até certo ponto aquilo que lhe é reclamado pelos partidos à esquerda em termos de tutela dos direitos dos trabalhadores o que é que aconteceu e tem acontecido repito alguma coisa de relevante na parte do funcionalismo público dos servidores do Estado bom aconteceu os cortes salariais foram revertidos portanto eliminados não de um de um momento para o outro mas o estatuto remuneratório dos servidores do Estado já foi reposto como estava antes dos cortes também no tempo da troika e da austeridade o próprio período semanal do trabalho dos servidores do Estado foi aumentado portanto não só houve cortes salariais para eles para eles para mim também também é só um servidor do Estado mas houve aumento do período normal de trabalho que era de 35 horas semanais em Portugal e passou para 40 portanto ganhavam menos e trabalhavam mais tudo isso também já foi já foi revertido e outras medidas que julgo positivas por exemplo a integração de um conjunto de pessoas que trabalha para o Estado com vínculos precários tem havido um processo de regularização e de integração no enfim como servidores do Estado como trabalhadores nós temos um contrato de trabalho é um regime que chama-se o contrato de trabalho em funções públicas é um contrato de trabalho com natureza administrativa fica ali a meio caminho entre o contrato de trabalho de direito privado e o estatuto tradicional do servidor do Estado mas aí tem havido medidas nessa parte tem havido muito menos na parte do direito privado porque aí o governo tem que enfrentar as associações patronais do setor privado que resistem que resistem muito e tem sido mais complexo mais delicado nessa matéria haver aí progressos quarta e última questão relativa à aquela dualidade que é verdade que é verdadeira portanto Portugal há muitos anos isso está na Constituição portuguesa desde 1976 as instâncias de representação dos trabalhadores são associações sindicais por um lado por outro as chamadas comissões de trabalhadores portanto estruturas de base empresarial que representam todos os trabalhadores da empresa e que têm competências que em alguns aspectos se confundem em outros se distinguem que tiveram um papel importante no tempo da revolução a seguir à revolução hoje em dia até nem há muitas comissões de trabalhadores mas houve tentativas também já foi aqui referido de dar competências por exemplo a essas comissões para celebrar convenções coletivas de trabalho substituindo-se porventura aos sindicatos mas mais uma vez aqui por exemplo essa norma não passou porque a Constituição portuguesa reconhece aos sindicatos entende-se apenas às associações sindicais a competência para representar os trabalhadores na celebração de convenções coletivas existe agora no código português uma possibilidade mas que não tem sido explorada que é a própria associação sindical delegar a competência na comissão de trabalhadores mas está sempre na mão da associação sindical atribuir essa competência e não tem sido não tem sido feito nós aliás temos poucas comissões de trabalhadores acho que 200 no total só empresas com bastante dimensão e portanto não parece que tenha havido há uma tentativa em parte frustrada de tirar algumas competências aos sindicatos e passá-las para as comissões de trabalhadores talvez com a ideia que elas são mais facilmente controláveis ou domináveis ou que não têm o mesmo poder das associações sindicais na negociação mas também aqui a constituição portuguesa representou um obstáculo portanto essa é a ideia que foi aqui já referida também de que apesar de tudo a constituição do trabalho pode ser um fator claro não elimina as tendências mas pode limitar alguns dos estragos provocados para estas reformas desde que os órgãos de controle de constitucionalidade funcionem o Tribunal Constitucional português também tem uma dimensão política grande não controlou sempre todos estes avanços devidamente mas em muitos casos cortes salariais na função pública em certos casos o Tribunal não permitiu e entrou em choque com o Governo o Governo queria cortar o subsídio de férias dos trabalhadores e o Tribunal disse não pode e o Governo disse o Tribunal não nos deixa governar porque está a impedir portanto houve uma relação tensa apesar de tudo entre esses órgãos de soberania não sei se aqui no Brasil se é possível pensar isso duvido não é duvido mas houve uma relação tensa e portanto a Constituição permitiu aí conter algumas das propostas mais ousadas e não houve mais precisamente porque o próprio memorando da Troika dizia lá nós gostaríamos de ir mais longe mas temos condicionalismos entre eles a maldita Constituição portuguesa que não nos permite o despedimento arbitrário e outras figuras desse género não disse maldita mas enfim estava subentendido não é e portanto pode desempenhar aí uma função rovante são duas perguntas a primeira qual o seu nome? Paula a primeira da Paula eu diria o seguinte que não surpreende que o trabalhador de hoje queira se dizer autônomo na verdade todos nós queremos isso como eu tentei dizer é uma condição do nosso tempo todos nós queremos afirmar com mais força a nossa liberdade o nosso eu e não surpreende que a empresa se aproveite disso porque o sistema capitalista como dizia o Delfim Neto já citei Hitler citar Delfim o capitalismo é antes um organismo do que um mecanismo ele se adapta continuamente ele percebe o entorno e traça suas estratégias e o entorno emocional é este não surpreende também que nós do direito do trabalho queiramos um direito ou afirmemos um direito desconectado da questão econômica não só porque nós valorizamos hoje a qualidade de vida a preservação da individualidade a privacidade tudo que diz respeito ao sujeito nós valorizamos não só por isso mas também porque é o que nos resta ou seja é muito mais fácil você afirmar que o trabalhador tem direito a privacidade a não ser discriminado a não ser assediado do que você pleitear direitos econômicos do trabalhador essa questão ligada a direitos civis ela não entra em rota de colisão com a doutrina neoliberal já a outra entra basta pensar que se uma pessoa for a televisão e dizer que o direito do trabalho deve diminuir aos que vão discordar mas muitos irão concordar e não irá causar escândalo a ninguém mas se uma pessoa for à televisão e disser que as pessoas com deficiência devem ser tratadas de uma forma pior essa pessoa será agredida até na porta da televisão então o que nos resta é isso não é que seja algo negativo a gente lutar contra a discriminação por um trabalho mais digno nesse sentido é claro que é positivo mas é preciso perceber porque é que estamos privilegiando isso agora eu pergunto e seria isso tarefa do direito do trabalho sim é verdade mas seria função do direito do trabalho expandir-se em direção a não empregados o que você pergunta eu diria que o direito não precisa ser direito do trabalho o direito deveria cuidar dessas gentes e há propostas aliás há realizações nesse sentido em vários países como programas de renda mínima não é isso? garantia de renda mínima tudo isso agora você querer que o direito do trabalho cuide dessas pessoas é complicado porque não há uma contraparte eu posso por exemplo pagar o salário mínimo ao meu empregado ou uma hora extra mas quem é que vai pagar o salário mínimo ou o pipoqueiro da esquina ou a pessoa que que cata o lixo na rua a pessoa que enfim é é mais complicado o problema é operacional mas o direito como um todo pode cuidar dessas pessoas de outras formas de outras formas não não seriam direitos trabalhistas seriam direitos humanos de outra forma é o que eu fico pensando agora quanto a pergunta do nosso amigo ali Feijó eu posso poderia até devolver a pergunta ele pergunta se o se a justiça do trabalho se o ministério público terá uma postura crítica diante da reforma né ele lembra que a justiça do trabalho várias vezes julgou contra os interesses da classe trabalhadora eu poderia devolver a pergunta questionando será que o sindicato o sindicato ele ele terá uma postura crítica positiva interessante em relação à reforma pode-se falar mal da justiça do trabalho tanto quanto pode-se falar mal do sindicato né a gente deve ter cuidado com as meias verdades a justiça do trabalho eu posso testemunhar né a justiça do trabalho de fato sofreu uma transformação o perfil do juiz do trabalho brasileiro tem sofrido uma transformação eu me lembro estava até comentando isso no café eu me lembro de uma grande colega que hoje é professora na Unicamp Magda Biavaski ela eu e tantos outros nos congressos de juízes de 20 30 anos atrás discutíamos questões de interesse dos trabalhadores e esqueciamos completamente de questões dos nossos interesses era uma disputa nesses congressos uma disputa política ideológica fortíssima às vezes até havia agressões verbais reuniões secretas estratégias simplesmente para que uma tese fosse aprovada uma tese em benefício dos trabalhadores a ANAMATRA associação nacional de juízes até hoje tem um setor que fiscaliza o congresso nacional diariamente para saber que projeto que está sendo pensado que contraria a classe trabalhadora mas eu estava falando do perfil então o perfil do juiz do trabalho era assim mesmo porque ser juiz do trabalho há um tempo atrás nem valia muito a pena para quem queria status porque era considerado um juiz de segunda classe não era tão importante quanto o juiz de direito então quem escolhia ser juiz do trabalho era quem realmente estava vocacionado sensibilizado com as questões sociais já hoje de algum tempo para cá esse perfil está em processo de transformação porque quem escolhe hoje ser juiz do trabalho faz essa escolha quase por acaso eu pergunto sempre para os meus alunos vocês querem fazer o que? a resposta é queremos fazer concurso não importa para que e há também toda essa ideologia essa carga ideológica que os jovens sofrem já há algum tempo mesmo assim no entanto mesmo assim a justiça do trabalho ainda é um baluarte ainda é um obstáculo importante contra a destruição dos direitos trabalhistas é por isso que é preciso ter cuidado com a crítica quando a gente critica a justiça do trabalho a gente deve lembrar ou o ministério público a gente deve lembrar que também a classe empresarial a classe patronal a classe conservadora critica critica e se a gente for ler por exemplo o editorial do estado de São Paulo que é um grande jornal brasileiro conservador e um grande jornal talvez o maior jornal brasileiro em termos de circulação nesse editorial em editoriais ou pelo menos em um editorial do estado de São Paulo a gente lê claramente uma tentativa de convencimento de que é preciso controlar os juízes a confederação nacional das indústrias pelo que me disseram eu não vi isso mas me disseram que a confederação nacional das indústrias criou até uma espécie de 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 petição padrão né ensinando ou aconselhando os advogados a a fiscalizarem a denunciarem os juízes que não aplicarem a risca a reforma trabalhista né se a gente for olhar a justiça do trabalho o ministério público como um todo o saldo ainda é positivo é importantíssimo defender a justiça do trabalho e é exatamente por isso que a reforma tenta tirar o poder dos juízes a reforma tenta isso em várias em vários lugares então do mesmo da mesma forma que devemos hoje defender o sindicato mesmo o sindicato sendo em parte conservador em parte corrupto em parte pelego mesmo assim a gente deve defendê-lo pela mesma razão a gente deve defender essas outras instituições é o que eu acho apesar da mudança do perfil do juiz apesar de algumas decisões contrárias mas o saldo ainda é positivo é preciso agarrar isso senão a gente faz o jogo contrário é o que eu penso eu acho que vou começar também por esta provocação do feijó e dizer assim eu também tenho preocupação não só com as meias verdades mas também e mais recentemente com as meias mentiras porque a Globo por exemplo e grande parte dos veículos de comunicação e não é de hoje sempre estabeleceram aqui no Brasil um ataque frontal aos sindicatos e não fazendo absoluta diferenciação entre sindicatos sérios combativos representativos daqueles sindicatos que todos nós conhecemos que existem isso é mas agora quando você vê a Globo e várias dessas emissoras de televisão colocar claramente quanto custa a justiça do trabalho quanto custa manter um juiz quanto custa manter essa estrutura paquidérmica enorme que né e nenhuma linha de quanto custa os juros da dívida que se paga para os bancos então veja não quanto custa pagar um jornalista um não é nem aquele que falou que o Brasil deve ser coisa de negro né que já saiu o tal do William Wack mas quanto custa manter jornalistas a peso de ouro fazendo entrevistas como Maria como é que chama Leitão é Miriam Maria tanto faz mas me parece que nós precisamos também fazer uma diferenciação eu me lembro quando era presidente da CUT a gente fazia o debate em relação a questão do financiamento e fomos conversar com o ministério público e tem uma enorme dificuldade porque o ministério público dizia o seguinte não você tem toda a razão o problema é que nós temos uma legislação no Brasil que o ministério público nos estados e em cada uma das localizações das localidades tem autonomia para determinadas funções e isso está na lei então apesar da gente aqui ter uma posição em relação ao que fazer nós não podemos fazer com que isso vire uma no máximo vire uma orientação do ministério público para por que que eu estou chamando atenção para isso que me parece que é importante porque claro que nós temos exageros e absurdos de sindicatos por exemplo que cobravam taxas absurdas dos trabalhadores quatro taxas cinco taxas agora a legislação no Brasil é feita para incentivar as pessoas a não ser sócio do sindicato este é o problema e aí a gente dizia para o ministério público o problema é que nós queremos então tá acabou o imposto sindical que nós defendemos isso mas tem que ter uma contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia o direito de oposição se dá na assembleia por que que se dá na assembleia porque ele tem todo o direito de ir na assembleia e votar a favor ou contra aquele desconto por ocasião da negociação coletiva se o sindicato fez negociação se o sindicato informou a categoria foi no local trabalho fez assembleia ao longo do processo de negociação chegou no acordo ou não pode até não chegar no acordo e na greve mas chegou no acordo apresentou na assembleia a categoria aprovou o acordo aprova-se imediatamente uma cobrança da taxa de negociação qual é o problema não pode cobrar de sócios diferente de não sócio tá bom então eu vou devolver para o sócio isso é eu eu sou presidente do sindicato nós definimos na diretoria a gente devolve para o sócio qual é o problema o problema é que não você só pode cobrar de quem não é sócio aí o acordo vale então do sócio você não pode cobrar de quem não é sócio bom então o acordo coletivo vale só para o sócio porque o que está acontecendo também em todos os lugares e acontece no Brasil também é aquele famoso que chega para o outro e fala se é sócio do sindicato babaca tonto paga o sindicato eu tenho o mesmo acordo que você tenho o mesmo tique de refeição tenho o mesmo as mesmas férias os mesmos direitos e você não precisa eu não preciso pagar o sindicato então veja o grande problema é que o imposto acabou sendo utilizado infelizmente algumas entidades sindicais defendendo o imposto acabou sendo utilizado na nossa opinião como a forma de resolver esse problema faz o imposto e o imposto resolve não, nós queremos contribuição na negociação nós queremos ter muitos sócios nós não queremos ter sindicato grande com uma base de 10 mil e 300 sócios só nós queremos ter sindicato com 10 mil e 5, 6, 7 mil sócios mas para isso eu tenho que entrar dentro da empresa eu tenho que ter organização para o qual trabalho e não existe estado democrático sem sindicato esqueçam não existe estado democrático sem sindicato não existe democracia sem sindicato já dizia um ex-presidente da república disse se o partido não está funcionando você vai lá e monta outro mas que tem que ter tem que ter porque senão nós começamos a achar que não serve para nada então eu tenho certeza que nós temos o que não dá para fazer e aí eu repito o que eu falei no início na minha opinião o que nós não podemos fazer é colocar toda a esperança ou achar que é a única saída ou que é a justiça ou é por quê? porque não é assim nós vamos ter que cada vez mais juntar as duas coisas por fim eu queria falar um pouco sobre essa coisa da inversão de valor porque eu acho que a Paola levanta uma questão importante e queria pegar mais para o lado político sindical do que evidentemente o lado jurídico hoje a gente fala muito da uberização mas vamos olhar o que está acontecendo o que pode acontecer o que já está previsto acontecer rapidamente com a indústria 4.0 a chamada quarta revolução industrial é a chamada fábricas inteligentes ou ações e já está acontecendo nos bancos muito fortemente nós temos que repensar também o movimento sindical tem que repensar suas formas de organização e de representação me parece que o direito do trabalho também vai ter que fazer um eu não sei qual é a saída agora não dá para por exemplo o movimento sindical ter 6 milhões de microempreendedores individuais no Brasil uma parte aí eu não estou falando de black friday já estamos em época de black friday então não é black fraude que é demitir o trabalhador e contratar como MEI como PJ isso é outra coisa isso é fraude mas aquele que é microempreendedor individual mesmo ou autônomo no sentido esse cara é um trabalhador e portanto o movimento sindical tem que de alguma forma representar ou pelo menos defender ou pelo menos ter um espaço para como é que nós vamos fazer qual que é a forma eu me lembro que na época a gente dizia o seguinte hoje bons tempos eu entrei no shopping e me lembrei disso estava aqui o Valeir a grande maioria dos donos de shopping center no Brasil eram os fundos de pensão hoje nem sei como é que está mas deve ser também parte das ações governo Lula o que a gente dizia falou pelo amor de Deus vamos aproveitar essa chance de ter pelo menos um representante sindical dentro do shopping porque a gente chegava lá no comércio e serviços que é um local que é um setor extremamente difícil de fazer ação sindical vamos ter pelo menos um representante a gente faz uma reunião com os setores empresariais os donos de shopping center parte deles são fundos de pensão e parte dos fundos de pensão indicados inclusive por sindicatos está certo porque tinha diretores dessas vamos fazer uma negociação de colocar um cara dentro do shopping com uma prancheta andando e falando entrando na loja e falando assim e aí como é que vai tudo bem está tudo bem por aqui cria relação olha para as pessoas pelo menos fala nós estamos aqui o cara não vai nem falar nada ele está com medo lógico ele não vai falar não está tudo bem está tudo ótimo ele vai falar assim mas vamos tomar um café na hora do almoço a gente conversa mas não conseguimos fazer isso então me parece também que há necessidade da gente ampliar cada vez mais processos e instrumentos de porque se não for a partir do local de trabalho esqueçam esqueçam vai ser por onde eu já falei boletim não fala boletim não fala não adianta ir para a porta da empresa e distribuir boletim e dizer não eu fiz minha papel boletim distribuiu 5 mil hoje o boletim não fala ou então fazer greve pelo zap estamos em greve apertou o botão pegou o carro e foi para a praia não vai ser assim a vida é bem mais difícil que isso então nós precisamos criar e aí tem muita discussão para fazer criar agora a base é organização para o local trabalho tem que olhar no olho das pessoas nós estamos perdendo a disputa para os empreendedores e para o empreendedorismo liberal de direita porque nós estamos deixando de fazer a disputa de valores com as pessoas que já estão começando a falar fazer o discurso de menos imposto menos estado menos estado menos agora as últimas pesquisas estão mostrando que o pessoal também é tanto assim mas é menos imposto porque o retorno é menor então nós precisamos fazer essa discussão e essa disputa de valores com os trabalhadores e voltar a ter uma relação de olhar no olho criar relação fazer organização para o local trabalho organização por moradia por desenvolvimento local temos que criar alternativas para não deixar as coisas na mão de quem acha que pode fazer o que estão fazendo é isso nosso tempo estourou bastante mas eu vou garantir a palavra ainda dos dois últimos inscritos do Alexandre e o Eduardo e aí eu vou pedir dos palestrantes que respondam e finalizem cinco minutinhos cada um cinco minutos de relógio não cinco minutos sindicais tá bom Alexandre por favor boa tarde a todos e todas cumprimentar as pessoas doutora Sara e doutor Nilo todos os componentes da mesa mais uma vez parabenizar pela realização do seminário eu sei que já está adiantado da hora mas eu quero um tempo para poder fazer a formulação porque acho muito importante ainda mais depois das provocações que foram feitas antes dessa minha manifestação primeiro quero dizer o seguinte eu li um conceito de que a relação de emprego é um direito fundamental amparado constitucionalmente no reconhecimento da desigualdade material e dizer que a reforma trabalhista ela nasceu invertendo tudo isso e não reconhecendo esse conceito tá certo todo o debate da reforma trabalhista foi feito em cima de mentiras e o Arthur fez essa exposição brilhantemente falando das mentiras falando da CLT não reconhecendo que 85% dos dispositivos da CLT foram atualizados nós não tínhamos terceirização na atividade e-mail desde 1993 nós não tínhamos também o trabalho temporário desde 1974 ou seja e diversas outras alterações da CLT e da legislação trabalhista e aí vieram com aquelas novas formas de contratação na reforma trabalhista dizendo olha não vai retirar direito nenhum só que não disseram que o autônomo e as novas formas de contratação o autônomo e as outras formas de PJ não tem direito nenhum ou seja eles usaram de uma estratégia para convencer uma sociedade que via apoio da mídia que eles têm interpretam o que eles falam da maneira como eles gostam de interpretar e acabam enganando todo mundo e a gente infelizmente perdeu o debate da reforma trabalhista e deu no que deu começou em 23 dezembro de 16 com 7 artigos terminou com mais de 200 positivos lá no dia 14 de julho foi para 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 o senado mexendo em mais de 117 artigos não tivemos debate no senado e a história foi essa e todo mundo conhece aqui nesse tempo a luta do movimento sindical foi muito dura a gente apanhou muito lá no legislativo estou vendo aqui a Graça Costa uma guerreira lutadora sempre falo isso para ela Graça Costa da CUT estou vendo Doutor Eymar viu o Valeira que saiu agora no final ou seja tem diversos lutadores lutadoras aqui que acompanharam essa reforma trabalhista de perto inclusive eu não é exclusividade da intersindical ou minha de estar acompanhando a luta de estar na luta contra a reforma trabalhista mas eu queria dizer o seguinte nós fizemos uma das maiores greves gerais de todos os tempos não fez diferença eles nos atropelaram no meio de um processo de todo esse processo houve um escândalo da JBS a gente falou agora a gente vira o jogo eles nos atropelaram o professor Marcio Túlio me chamou muita atenção a história que ele contou da garotinha professor que estava apostando corrida com o pai e aí o pai saiu na frente deixou ela para trás e falou olha mudou a regra quem chegar por último ganha a minha pergunta inicialmente e é para esse nosso companheiro lutador Arthur como é que a gente faz para chegar por último e mudar a regra lógico que eu não tenho essa resposta e sei que você também não tem mas a gente acumula debatendo e isso é muito importante então inicialmente é isso agora para concluir eu sei que é do adiantado da hora mas eu tenho que ser leal não é nem com o ministério público ou com a magistratura mas eu tenho que ser leal comigo eu não falo em nome da intersinical eu falo em nome de Alexandre Casos eu junto com todos esses lutadores aqui acompanhou a luta da reforma trabalhista desde o primeiro dia e estou acompanhando diariamente segunda-feira estou voltando para Brasília como todos aqui não tenho mérito nenhum a mais do que ninguém nem a intersinical tem porque a CUT está lá o tempo todo outras centrais estão lá mas eu quero dizer o seguinte o ministério público do trabalho eu não tenho eu não sou advogado de defesa do ministério público do trabalho mas eu acompanhei e todos aqui acompanharam o papel do ministério público do trabalho exclusivamente na pauta da reforma trabalhista na pauta da reforma trabalhista o doutor Ronaldo Curado Fleury é um exemplo e a gente tem que dizer isso me desculpe só me estender mas eu vou concluir rapidamente eu tenho que lembrar disso pelo seguinte foi ele que chamou e articulou por exemplo o FIDS que é o Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência com todas as centrais sindicais com entidades da Justiça do Trabalho todo mundo óbvio nós temos divergência com o Ministério Público do Trabalho lógico que nós temos nós temos divergência entre as centrais sindicais porque nós temos unidade mas não temos identidades não teríamos apenas uma central nós temos divergência com a magistratura lógico que nós temos a gente não gosta do poder normativo da Justiça do Trabalho nós temos divergência mas a pauta é a reforma trabalhista nós precisamos acumular força nós precisamos ampliar o nosso campo porque aquilo a força que a gente tem hoje infelizmente nós não vamos chegar e aí ainda para o Arthur e para os demais componentes da mesa agora reabriu a discussão segundo round da reforma trabalhista a MP a medida provisória e tem muita gente achando que agora já tem mais de 900 emendas para a medida provisória e tem gente achando que agora é a chance da gente poder avançar eu já acho que agora é a chance deles nos enterrarem se a gente não fizer algo diferente isso não é criticar a luta que a gente fez até agora isso é para perguntar para o Arthur e para o comentário de todos na mesa dizendo nós temos que fazer algo diferente nós temos que inventar alguma coisa porque tudo que a gente fez até agora infelizmente não funcionou saudar a todos e todas agradecer o convite e parabenizar pelo seminário obrigado já que fui provocado e a despedida eu também tenho a mesma convicção de que hoje por exemplo estava vendo a notícia das 900 emendas 240 da CNA da Confederação Nacional da Agricultura que aliás a Cátia Abreu foi expulsa do PMDB agora pela sua comissão de ética não sei se vocês sabem mas de qualquer forma imagina 240 emendas da Confederação Nacional da Agricultura a medida provisória da reforma trabalhista uma muito melhor que a outra uma coisa assim fantástica de melhoria eu queria fazer devolver a provocação a volta da Chibata eu queria fazer uma provocação de volta dizendo o seguinte eu sou daqueles que acho que a greve geral de abril foi muito importante não só foi importante como ela barrou o avanço da própria reforma da previdência que aquela altura eles queriam fazer qual é o problema o problema é que logo em seguida o governo chama algumas centrais sindicais para negociar uma medida provisória que envolvesse o tema do financiamento e aí infelizmente algumas lideranças sindicais caíram no conto do vigário de que o governo Temer esse ilegítimo governo Temer com 3% de aprovação iria fazer uma medida provisória para resolver o problema do financiamento não o problema da classe trabalhadora então vamos dizer e qual era a contrapartida do governo Temer isso foi falado foi escrito nos jornais qual era a contrapartida pé no freio da greve que vocês vão fazer contra a reforma trabalhista eu não estou dizendo que se não fosse isso a reforma a greve a segunda greve seria melhor do que a primeira ou não agora também ficar chorando leite derramado mas de qualquer forma é preciso colocar estas coisas para debate entre nós porque se não a gente fica botando tudo embaixo do tapete e não resolve nada por fim o que fazer já dizia Lênin tem vários livros aí fora que a gente pode mas eu termino com uma provocação o ano que vem tem eleição e tem uma disputa política em jogo e aqui foi dado vários exemplos da unidade da esquerda que se não tiver a unidade da esquerda nós corremos o risco de ter uma disputa entre a direita e a centro direita a extrema direita e a direita não é uma disputa entre a esquerda e a direita e tem um candidato que está dizendo o seguinte a minha primeira proposta é referendo revogatório é esse candidato que está em primeiro nas pesquisas e que eles não querem que concorra a eleição Obrigado agradeço mais uma vez o convite Valeu Em dois minutos três minutos respondendo aqui ao Alexandre a reforma ataca em várias frentes então naturalmente a resposta ou a contra-reforma deve vir em várias frentes mas eu vou destacar só duas dessas frentes a primeira frente tem a ver com a interpretação da lei ela cabe não só aos juízes ou ao ministério público mas aos advogados mas não só a todos estes ela cabe também ao movimento sindical porque a interpretação dos juízes dos advogados do ministério público vai também variar segundo a pressão social e a partir em segundo plano em segundo lugar é preciso atacar a questão da ideologia mesmo porque as coisas se conectam a reforma ela tem um forte elemento ideológico e um forte uma forte competência para convencer a sociedade das suas razões a reforma trabalha também nesta frente é preciso então um movimento de contra ideologia e é preciso que este movimento seja competente tanto quanto é competente a equipe da reforma então é preciso convencer a sociedade de uma forma que a sociedade compreenda que esta reforma é só um começo de uma desconstrução social e que vai acabar atingindo também inclusive a classe média que bateu panelas quando queria afastar a presidente Dilma então resumindo e concluindo as frengues são variadas mas elas passam pelo sindicato passam pela ideologia passam pela interpretação da lei um último exemplo da interpretação da lei é da terceirização em geral todos inclusive nós aqui nos habituamos a concluir que a terceirização agora é possível mesmo nas atividades fim mas o que a reforma diz talvez nesse ponto por incompetência por incapacidade é de que a terceirização é possível nas atividades fim quando se trata de trabalho temporário em relação ao trabalho temporário sempre pode haver terceirização na atividade fim o trabalho temporário é um pequeno exemplo das formas possíveis de terceirização e o que diz a reforma é que o trabalho temporário pode se dar na atividade fim nem precisava dizer isso sempre pode se dar na atividade fim as outras formas de terceirização a reforma nada diz mesmo assim a gente já incorporou esse discurso nós mesmos incorporamos esse discurso sem fazer a sua crítica está bom eu serei extremamente breve porque são questões mais de índole interna só queria deixar aqui uma nota muito rápida tem a ver um pouco com a ideologia é muito importante julgo eu todos aqueles que fala-se ali em resistência e bem mas também não deixar passar a ideia de que as pessoas que se opõem a estas reformas querem ou pensam que é possível voltar aos tempos gloriosos dos anos 50 ou 60 e que o direito do trabalho pode que o progresso ou que a evolução do direito do trabalho pode ser o regressar décadas atrás todos vivemos de forma diferente trabalhamos de forma diferente temos que alguém disse isso aqui de manhã temos que olhar para a frente que nos adaptar às novas circunstâncias portanto eu julgo que há um sociólogo inglês ao ver o Senat que diz isto resistência tensil isto é adaptarmos-nos à mudança das circunstâncias sem que ela sem nos deixarmos quebrar pela mudança das circunstâncias porque por vezes eu vejo em Portugal e penso que aqui também este discurso ideologicamente o discurso da resistência a estas mudanças neoliberais é visto como um discurso dos velhos que sonham com o regresso ao passado e isso também não é uma mensagem positiva nós temos que preservar os valores mas encontrar formas de ir atualizando o direito do trabalho mas mantendo os valores tradicionais mas dando resposta aos novos fenómenos e o progresso está a disparar a um ritmo tal que é qualquer discurso sou a passadista perde no confronto ideológico julgo eu eu concordo com a postura pragmática mas não concordo com o que disse não concordo com o que disse não concordo com o que disse a negociação coletiva da relação entre a lei e a negociação coletiva heteronomia e autonomia se no final no braço de ferro tiver que vencer a lei contra a autonomia coletiva especificando que nos países europeus a mesma lei sofre no sentido de que ela não tem os espaços que teve antes a mesma lei não tem uma autonomia como já teve o discurso do passado deve primeiro interessar ao legislador ele não pode se comportar como se detivesse o poder absoluto ele tem que deixar espaço à organização dos interesses a coisa então tem a ver com as novas formas de trabalho e com os conceitos que estão contidos na transformação industrial 4.0 e eu retomo o que eu já disse nós podemos não podemos abandonar os trabalhadores muito qualificados a eles mesmos como e por outro lado como vamos representar os que estão no outro polo não seria necessário sugerir formas sindicais mas também para eles no caso dos bancários o contrato dos bancários italianos já estão previstas normas para organizar os trabalhadores altamente especializados que tem orgulho de pertencer a esse sindicato mas é um caso muito especial nos outros setores não é assim então em consideração da estrutura do mercado de trabalho se o mercado dentro e fora da empresa é fragmentado especialmente de modo em particulares é preciso organizar com base no território claro eu estou falando da Itália falta uma representação efetiva no nível daquele território do território que negocie com esses sujeitos eles não podem ter que precisar falar só com advogados importantes para fazer causas grandes e vencer o sindicato tem que olhar para o passado para respeitar as formas de organização e representação das categorias das origens do sindicalismo e conjugar a representação e a negociação com as novas dimensões que existem principalmente tem que insistir na formação coisa que o sindicato italiano não faz o terreno sindical de negociação tem que ser a formação a formação contínua a distância que não deixe de lado o menos qualificado é verdade que não precisa amar o passado mas precisamos também ser espertos não podemos ser estúpidos se pode deixar tudo para o empregador e por sua vez depende também conforme como são organizados os mercados de uma empresa sobre supranacional que sabe muito bem resgatar o passado impondo leis de mercado que nunca vão ser eliminadas então não é questão de preconceito precisamos ter autocrítica pensar ao passado significa precisamos também pensar a uma forma nova de organização dos interesses qual é a nova forma de conflito na itália por exemplo a comissão de garantia para o exercício do direito de greve começa a equiparar a assembleia a greve mas vocês percebem o que significa isso eles consideram que a interrupção de uma atividade qualquer que seja já é greve mas eles sim que amam o passado porque eles consideram os direitos coletivos como direitos que impedem o desenvolvimento regular da atividade da empresa mas onde está escrito que a atividade da empresa tem um reconhecimento constitucional como direito coletivo dos trabalhadores então eu quero ser do passado na proteção dos direitos coletivos dos trabalhadores e progressista pensando nas novas formas de organização dos trabalhadores e de negociação por eles essas são as categorias que devemos pensar porque tem havido muitas mudanças substanciais nas categorias mas sem eliminá-las mudando nós temos que seguir as mudanças como juristas do trabalho é claro que o sindicato depois vai decidir por ele mesmo o que fazer bom encerramos nossas atividades do dia em nome do Instituto Lavoro agradecemos a todos os palestrantes os que estiveram aqui pela manhã e agora no período da tarde também amanhã nós iniciaremos os trabalhos às nove horas mas antes de finalizar nós temos uma lembrança para os palestrantes de hoje como demonstração do agradecimento pelos debates densos que tivemos na expectativa de amanhã ser tão bom quanto hoje muito obrigada a todos os palestrantes de amanhã a todos os palestrantes de amanhã